Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalçam sociedades e não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, meu amigo Paulo Fux. Tudo certo, Júlio? Tudo beleza, cara. Deixa eu me apresentar para o pessoal que não nos conhece. Eu sou o Júlio Santos. E para quem me conhece também, eu estou me apresentando. Eu sou o Júlio Santos, formado em administração, pós-graduação em economia. Tenho este podcast com o meu colega Paulo Fux há quase quatro anos. Sou executivo financeiro e também sou envolvido com as ideias da liberdade do Brasil há dez anos já. É isso. E quem é tu, meu amigo? Eu me chamo Paulo Costa Fux, sou economista, empreendedor e é isso. Vou resumir. É isso, pessoal. Procurem a gente nas nossas redes sociais para conhecer mais. Seja Instagram ou Twitter, a gente está lá. Mas o episódio de hoje é com o Fernando Barbedo, que é um gestor financeiro. Fala quem é o Fernando, Júlio. O Fernando Fischer Barbedo é gestor de portfólio de renda variável na GAS de investimentos e tem extensa experiência no mercado financeiro. Foi sócio-diretor da corretora sólidos e, posteriormente, da Simple entre 2017 e 2022. Responsável pela gestão de aproximadamente 1,5 bilhão em recursos de terceiros. Na sólidos, de 2013 e 2016, coordenou a área de recursos de terceiros. Antes disso, foi associado de M&A na boutique Trust & Co. Investimentos, com projetos no Brasil e no exterior e atuou na Compass Consultoria. Tem certificação CFA e é formado em administração de empresas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a saudosa URGS. E o episódio de hoje, pessoal, é bem amplo. A gente fala do mundo de investimentos. O Fernando é um cara que trabalha com mercado e com a percepção de mercado bastante. Então, a gente compara com a nossa visão, que a gente fala muito de Bitcoin, fala de investimentos alternativos. Então, a gente entra nesses temas. E o Fernando dá uma aula de mercado, de percepção de mercado. Fica a dica, pessoal. Baita episódio, significativamente grande, mas de alta qualidade. Exatamente, muito conteúdo. E você vai abrir a sua firma para futuramente abrir o capital dela e botar na bolsa, para o Fernando analisar ela lá na frente. Primeiro, você tem que abrir e contar com um bom contador e a nossa parceira aqui, que é a DBI Contabilidade. É uma baita parceira e tem uma promoção sensacional para quem é ouvinte do Tapa do Mão Invisível. Entre em contato com a DBI pelo arroba DBI Contabilidade no Instagram ou no nosso site lá, tapadomãoinvisível.com.br barra DBI. Entre em contato com eles e digam que são ouvintes do Tapa e ganhem quatro meses de honorários gratuitos, mais a isenção de honorários para abertura da empresa, caso não tenha empresa ainda. É só entrar em contato com a DBI, pessoal. Isso aí. E, pessoal, quem quiser nos ajudar, pode avaliar o podcast do Tapa nas plataformas de streaming, enfim, onde é que vocês estão utilizando, seja Spotify, seja Apple Podcast, qualquer que seja. ajudem o Tapa avaliando o programa. Ou se vocês estão lá no YouTube, nos vendo, tem um vídeo lá, dá o like, se inscreve no canal, ou dá o dislike, comenta o porquê. Fica a dica, a gente nos ajuda bastante. Acho que é isso, né, Júlia? A gente tem que ir para o episódio. Exatamente. Vamos lá para o episódio. Então, pessoal, vamos conversar com o nosso amigo Fernando Barbedo. Eu falei certo o nome? É Barbedo? Falou certo. É espanhol, né? Oi? É espanhol? Parece espanhol. Quem dera, é português, né? Sou da terrinha. Sou da terrinha. Cara, seja muito bem-vindo no nosso podcast. Valeu por ter aceitado o convite. Obrigado pelo convite, Paulo. Júlio, obrigado mesmo, cara. Cara, tu está falando com um Santos dos Santos, então fica tranquilo que o teu sobrenome é top, tá? Cara, no teu currículo tem três letrinhas ali que, por mim, tu poderia te apresentar só com aquelas três letrinhas, de tanto que eu considero essa certificação. Tu é um CFA. O quanto que tu estudou para ser um CFA, cara? O que é um CFA? O que é um CFA? É, porque o negócio é casca, assim, meu amigo. Cara, assim... Não é uma prova, na verdade, é um conteúdo de estudo bem vasto e profundo sobre investimentos, né? Então, cara, em algum momento da minha carreira eu tive que tomar uma decisão, né? Ou eu precisava me especializar no que eu estava fazendo, né? Que era mercado financeiro. E eu precisava tomar uma decisão. Ou eu fazia um MBA, né? Provavelmente um MBA lá fora. Ou eu estudava para o CFA, né? Cara, como naquela época o dinheiro era bem escasso, então eu não tinha como fazer um MBA fora, e eu optei por fazer o CFA, né? E no Brasil, na época que eu fiz, quando eu tirei... Comecei a estudar, perdão. Tinha 92 detentores do título de CFA no Brasil, né? Hoje já tem mais de mil. Eu terminei minha certificação em 2013 e foi um processo bem árduo, cara. Assim, realmente são 300 horas de estudo por nível, né? São três níveis. E realmente é uma dedicação bem profunda, assim, né? Que o cara tem que ter para conseguir passar nas três provas do CFA. Então, na verdade, é uma certificação no mercado financeiro, né? Reconhecida no mundo... Americana, mas reconhecida no mundo inteiro. Então, realmente, é uma... O pessoal fala, né? Que no Brasil existem dois tipos de certificação, na verdade, né? Para tu fazer análise de empresas e trabalhar com o mercado de renda variável, né? Que é o CNPI, que é o local aqui, né? E o CFA, que na verdade não é uma exigência, mas seria uma grifina. Então, o CNPI é o que tem que ter e o CFA seria um plus a mais, né? Então, é realmente uma diferenciação. Hoje a gente fica bem feliz que já está bem disseminado, né? Então, hoje tu tem bastante gente fazendo, estudando. Mas na época, o início dos anos 2000 ali, 2010, realmente era uma coisa bem escassa, cara. Claro, negócio bizarro. Em 2012, eu trabalhei num banco, em fundo de investimento. O diretor do banco era CFA. O diretor, o cara é abaixo do presidente. Era um negócio bizarro, assim. E o cara tinha um conhecimento, assim... E não era um certificado... Não é o diploma que nem tem no Brasil, não. Não, não, não. O cara entendia de finanças de uma facilidade absurda. Era um negócio bizarro, cara. Então, assim, quando eu conheço um CFA, eu fico babando, assim. Pô, que legal o cara do CFA, velho. Legal? Parabéns, Burto, o teu título. Obrigado. Na verdade, é o seguinte. É que tu não tem como enganar a prova. Então, são três provas. Cada prova de uma forma diferente. Então, a primeira lá, tu testa conhecimento versus velocidade. Depois, a segunda, tu vai testar conhecimento profundo. O terceiro, tu testa conhecimento profundo versus sua capacidade de resumir escrita em inglês. Então, realmente, assim, é para tu enganar ali a máquina, não é tão simples. Então, realmente, tem que entender o negócio, né? Cara, é bem legal. E o foco disso é para quem vai investir em empresas ou é um mercado amplo? Na verdade, assim, o CFA é uma certificação de analista financeira. Então, ele abrange todos, ele tenta abranger todos os espectros de investimento, né? Renda fixa, desde economia, né? Renda fixa, derivativos, renda variável, opções de ações, enfim, assim, é bem amplo, né? E depois cabe a cada um que estiver fazendo ali se aprofundar ou seguir a carreira naquilo que mais gosta, né? E eu segui, na verdade, a minha, o meu background aqui, ele é mais focado em renda variável mesmo, né? Análise de empresas e investimentos. Legal. E o mais impressionante, acho, teu currículo, esse do CFA eu não conhecia o que que era, né? Eu sabia que era algo foda, mas o mais impressionante é esse 1,5 bilhão que tu administra aí de terceiros, né? Tu não é bilionário ainda, né? Não, não, não. Mas, cara, legal. Isso eu imagino que é fruto justamente dessa ultra especialização que tu fez, né? É, cara, assim, eu comecei, na verdade, como analista de empresas na corretora que no futuro eu virei sócio, então, em 2005. Na verdade, eu comecei a estudar administração em 2001. Antes disso, eu já sabia que eu queria seguir o mercado financeiro, né? Fiz uns estágios em algumas outras áreas para tentar entender como é que funcionava as empresas, enfim, né? A dinâmica de uma empresa. E aí, em 2005, quando eu voltei de um intercâmbio que eu fiz para a França, eu consegui um estágio de analista de empresas na corretora sólidos. Então, ali eu comecei a minha carreira como analista, né? Depois disso, eu saí e fiz outras coisas com consultoria mais estratégica, não tanto voltado a finanças. E eu voltei para o mercado financeiro trabalhando com fusões e aquisições, né? Então, passei cinco anos fazendo fusões e aquisições no Brasil. Fiz projeto no exterior também. E aí, cara, assim, era uma boutique aqui pequena de Porto Alegre, chamada Trust & Co. Só que a gente tinha muita liberdade e um líder, um chefe, né? O dono da consultoria, que chamava Sérgio Maia, que tinha sido o presidente do Grupo Sonai no Brasil. Cara de uma inteligência, assim, que eu, até hoje na minha vida, e eu conheço bastante gente, eu nunca vi alguém com um raciocínio, uma inteligência que nem ele tem. Ele nos dava, cobrava muito, obviamente, né? E nos dava muita liberdade, assim, de criação, de análise, enfim, de aprofundamento dos cases, né? Então, ali, cara, para mim foi uma escola muito importante, assim, para o desenvolvimento da minha carreira, né? E depois desses cinco anos, surgiu o convite para eu voltar para sólidos, né? Para trabalhar com gestão de recursos, mais voltado para renda variável, por causa do background que eu tinha feito, né? Eu já estava, eu tinha passado já em dois níveis do CFA, e faltava o terceiro. E aí, ali dentro, eu fui tomando conhecimento da parte da corretora e, com isso, ganhando um pouco mais de responsabilidade. E aí, que no final, combinou aí com a gestão, né? De fundos e portfólios da ordem de 1,5 bi aí de reais. Basicamente, assim, a gente abrange todos os espectros de renda variável, multimercado, renda fixa, né? Mas com muita exposição à renda variável. Então, todo o background que eu tinha tido de análise de empresas e consultoria, eu usei e uso bastante, né? No meu dia a dia, na hora de investir. De investidores brasileiros? Investidores brasileiros. Investidores brasileiros. E vocês investem em Brasil ou investem em mundo? Então, assim, o meu mandato hoje, ele é Brasil, mas eu também já tive a experiência, assim, não de investimento direto, mas mais uma função de alocação de capital no exterior. Então, para uma família que a gente fazia gestão, né? A gente fazia alocação dos recursos também deles no exterior. Mas aí, muito mais com uma visão de alocação de capital, fazendo seleção de outros gestores, né? Do que propriamente investindo diretamente nos ativos diretamente lá fora, né? Basicamente, Estados Unidos. Tá. E o que vocês investem no Brasil é bolsa de variável? É, assim, vamos dizer assim, a especialização é renda variável. A gente faz também direto renda fixa, tanto pública quanto privada, né? E para a gestão de multimercado, né? Que daí, sim, englobaria investimentos em outros países fora dos Estados Unidos, né? Tem muita gente boa no Brasil fazendo bastante coisa com investimentos no exterior. E a gente faz seleção, daí, de fundos de multimercado que investem lá fora, né? Ah, entendi. Então tá, então, apresentado, dado o carteiraço, mostrou o distintivo. Olha só, para fazer essa análise, essa alocação de um bi e meio aí no Brasil, tem que entender um pouco dessa economia aí onde está inserido o Brasil para alocar o recurso dos caras que confiaram em ti, né? Indo para o macro, depois a gente vai indo para o micro, assim. No geralzão, assim, o pessoal está indicando, ou tu indicaria para o pessoal, porque é tu que indica, a alocação no Brasil, assim, o Brasil está com um bom cenário no momento para investir. e estamos gravando em julho de 22. Julho de 22. Não, não. Não, não? Julho? Deixar para o fim do episódio? Claro! O pessoal tem que ouvir toda a conversa. Não tá, pessoal. Então vamos dar sinais de qual vai ser a resposta dele lá no fim, então. Eu vou pensando já, eu vou pensando. Já vai pensando, já vai pensando nessa resposta lá no fim. Então tá. Vai lá, vai lá, então tu. Até para situar o pessoal, né, Júlio, porque a gente fala mais de economia aqui. O Fernando, para quem não sabe, o Fernando é meu amigo há muitos anos, e é muito legal ter o Fernando aqui porque ele sabe as minhas opiniões radicais que eu tenho em relação ao Bitcoin, então a gente já falou, vamos falar disso também no episódio, mas o ponto é, muitas das pessoas que nos ouvem não são economistas, não são ligados à finança, então eu queria que a gente primeiro fizesse um pouco conceitual de falar um pouco dos termos e temas, para depois a gente ir na parte de análise, né? Então se tu pudesse começar, Fernando, explicando para nós o que é o tal do ciclo econômico, que a gente vê direto na mídia, enfim, o que isso se refere, e é isso, vamos começar simples, ciclo econômico. Tá bom, perfeito. Cara, assim, aí vamos lá, eu sou administrador de empresas e a gente tenta analisar ciclos econômicos, com a ajuda de alguns economistas, então na verdade, a gente vem passando aí desde a, vamos dizer ali, meados de 2020, né? Quando, da recuperação econômica pós-Covid, né? Por um momento aí onde a maioria dos países fez um impulso fiscal muito grande nas suas economias, né? Dando, inclusive, dinheiro para as pessoas se manterem, e foi, na verdade, uma reação fiscal desproporcional, né? Isso levou a um ciclo econômico, uma alta da atividade econômica muito forte no mundo inteiro, alguns países mais e outros menos, né? E quando a atividade, normalmente, quando a atividade econômica vai muito forte, né? Os bancos centrais, a forma como eles têm de reduzir, né, a atividade econômica, perdão, então, voltando um passo atrás, né? Teve uma atividade econômica muito forte, as coisas começaram a retomar muito forte, ainda que desconectados de um país para o outro, dado aos lockdowns, enfim, tudo que a gente vinha passando de COVID, e isso acabou gerando uma pressão inflacionária muito grande, né? E aí, qual é o mecanismo que os bancos centrais têm aí para frear a economia? É o aumento das taxas de juros, né? Então, para que volte ao controle da inflação e as coisas voltem à normalidade. Então, dentro do ciclo econômico hoje, eu acho que tanto no Brasil quanto no mundo, a gente está no final de um ciclo de alta, que foi realmente bastante forte no pós-COVID. Então, dito isso, então, tu tem um final de ciclo econômico de alta, tem um aumento da taxa de juros e uma queda da atividade econômica. A gente espera que aí vai, pelo menos lá fora, no Brasil a gente não sabe, mas lá fora vai para o meio para o fim de 2023, os bancos centrais possam passar a cortar juros e com isso a sua atividade econômica retomar. Assim, só um parêntese que está na nossa visão aqui, a gente vai passar sim por uma recessão, mas é uma recessão muito ligada ao ciclo econômico, não uma grande crise financeira que nem foi em 2008 ou que nem foi em 2009, as pessoas sempre ficam, putz, será que a gente vai passar por uma crise financeira que nem foi em 2008? Não, a gente não tem hoje indícios de que isso vai acontecer. Então, mesmo a alavancagem, o preço das coisas, dos ativos, na verdade, por N métricas aqui de avaliação, a gente não tem indícios de que a gente esteja no babouro. Então, sim, é uma retração econômica cíclica que a gente espera que em meados de 2023, final de 2023, tenhamos passado por isso. Não sei se eu respondi bem a pergunta, mas acho que é mais ou menos isso. Interessante. Júlio, apertem os cintos, então, que vai vir tensão. Cara, na verdade é o seguinte, a gente tem um viés aqui no Brasil, acho que no mundo inteiro, o ser humano sempre acha que o seu umbigo, o seu redor é uma das coisas mais importantes. E aí, quando a gente olha para o Brasil, porque o Brasil, o Brasil no mundo, o Brasil no mundo, o Brasil no mundo é realmente um grão de areia num oceano gigantesco. Então, quando a gente olha lá para fora e o FED começa a subir juros, o Banco Central Europeu sinaliza que vai subir juros. Cara, isso, em termos de alocação de capital global, é muito negativo para o Brasil. Então, o cara, por mais que seja uma retração cíclica lá fora, esse aumento de taxa de juros que está sendo feito, principalmente para o Banco Central americano, cara, isso seca a liquidez global de uma maneira que a gente, de verdade, se ele é muito difícil de calcular, a gente consegue ver o que acontece com o fluxo e acaba influenciando aqui. Então, eu acho que sim, a gente está já passando por uma contração primeiro nos ativos financeiros. O ciclo financeiro vem antes do ciclo de mercado, do ciclo econômico, perdão. Então, a gente primeiro faz o ciclo financeiro, então os ativos já estão lá embaixo, enquanto o ciclo econômico ainda está lá mais em cima e para depois uma retomada. Então, cara, eu acho que sim, a gente vai passar por uma turbulência. Não vou dizer assim que não é brace for impact, mas eu acho que sim, tem que botar o cintinho ali, apertar um pouquinho mais que a gente vai passar por uma turbulência interessante. Já estamos no Brasil, né? Mas lá fora também... Acostumado. Tá, mas a gente está, tu falou que a gente não está perto de ter uma crise global que nem foi em 2008 e tal, mas a gente está com a maior parte dos países desenvolvidos, inclusive, estão com endividamento acima de 100% do PIB, ou seja, nem a produção anual inteira compensa o quanto eles têm de dívida acumulada. tu enxerga que vem uma crise, vem uma crise, uma crise significativa depois dessa, ou tipo, vai ter uma crise financeira do tamanho da que a gente teve de 2008? Tem essa previsão no mapa de vocês? Assim, cara, assim, grandes crises financeiras, o pessoal fala que normalmente são temas seculares, Então, a gente teve lá em 1929, 29 e 30, depois realmente uma grande crise financeira ali em 2008, que, roughly, 80 anos se passaram até que tivesse acontecido. Eu acho assim, hoje, olhando, não o endividamento dos países que eu acho que aí realmente tem um ponto bem importante aí, que tanto os Estados Unidos, Europa, Europa um pouco menos, mas Japão, os Estados Unidos, realmente são países altamente endividados, mas ainda, o cara tem a máquina de impressão ali, qualquer coisa, o cara joga uma inflação no mercado e acho que ele consegue contrabalancear ali, mas de verdade, eu acho que assim, com certeza, em algum momento, desde a última crise até a próxima crise secular, o embrião está sendo colocado. Hoje, hoje, não consigo te dizer assim, que eu tenho indícios de que alguma coisa muito grave está por acontecer que nem foi em 2008, assim, né? Interessante. Bem contrária a toda que a gente fala aqui direto, por isso até que eu queria te trazer, Fernando, trazer uma visão mais de mercado, porque eu acredito que você está te baseando no que o mercado é uma percepção de mercado, né? É, exatamente. É que, cara, assim, eu vejo de tudo, né? Então, assim, tu tem desde o Dr. Doom lá, que é o, me esqueci o nome do professor lá da NYU, o cara sempre está prevendo crise atrás de crise, e assim, agora vai acabar o mundo. Uma hora certa, né? Uma hora certa, exatamente, uma hora o cara certa, né? O cara vai todo ano falando, olha, depois, 20 anos depois, olha, eu falei. Cara, mas isso tem bastante... Evidente que diz que o Papa vai morrer nesse ano. Exatamente. Ela vai lá no Postão em dezembro e diz que vai morrer o Papa. Esse ano vai morrer o pai, exatamente. Você sempre tem o cara que está, não, puta, esse ano vai uma crise financeira forte. Mas, assim, hoje os agentes de mercado, isso muito sustentado por dados, assim, que a gente vê, né? da saúde financeira das famílias, dos preços, dos ativos, enfim, até recentemente teve o evento do 25 anos do Fundo Verde, onde o Luiz Stolberg, que é um dos gestores mais renomados do Brasil, falou bastante sobre a questão internacional e local e ele trouxe até alguns exemplos ali de por que que não parece ser uma crise financeira como foi em 2008. E um dado que me chamou muita atenção ali foi o preço dos ativos, dos imóveis, na verdade, nos Estados Unidos vis-à-vis a renda disponível, né? Então, cara, parece uma coisa bem controlada nos Estados Unidos, né? Então, onde que está descontrolado? Ele situa ali, acho que, sei lá, três países, vou me lembrar de dois aqui, Reino Unido e Austrália. Cara, se Reino Unido e Austrália tiverem uma crise financeira, assim, no mar, né? A representatividade deles no sistema financeiro global, assim, o Reino Unido é maior, né? Mas, ainda assim, não é alguma coisa que traria um tsunami para a economia global. Então, assim, o que a gente tem visto aí é uma retração cíclica aí que vai durar, sei lá, até meados de 23, final de 23. tu falaste, respondendo a pergunta anterior, que, ah, vem vindo uma crise e daí, no fim, tu falou, ah, e o Brasil já está, né? Foi isso, né? Que tu disse, o Brasil já está numa crise, porque, assim, eu não estou mais no Brasil faz cinco meses, já que eu estou fora, o Brasil não estava cinco meses atrás sentindo o cheiro da rua, assim, né? Sem olhar, sentindo o cheiro da rua, assim, não tinha pessoa desempregada, tem uma tensão no ar política, mas a bolsa está caindo, mas eu não como bolsa, né? Mas, assim, o afegão médio ali não está sentindo, né? Ninguém está desempregado, não... A crise real ainda não chegou. O mercado está prevendo, está precificando já os ativos, mas a crise ainda não chegou, né? Isso. Na verdade, é o seguinte, até fazer uma correção, porque, na verdade, assim, crise no Brasil, tu tem diversas crises, né? Tu tem diversos tipos de crise, mas, assim, econômica, de fato, Júlio, cara, e eu te dou total razão, eu não vejo, olhando os dados, tá? Tu olha dados de desemprego, tu olha dados de superávit fiscal, tu olha por N perspectiva, balança comercial, N perspectivas, cara, assim, tu não tem uma crise no Brasil, né? Tu tem, de novo, uma retração cíclica dado ao ciclo do aumento de juros que o Banco Central vem fazendo do início do ano passado, né? Mas não afetou o PIB ainda, né? A atividade econômica ainda não foi afetada, né? Não foi afetada. E, assim, o mais surpreendente e o mais legal, assim, da atividade que a gente faz, como a gente conversa com N empresas, né? Então, existe uma... Tu começa a olhar os dados da indústria, né? Ah, puta, a indústria já tá retraindo, tá retraindo, tá retraindo. Aí tu vai falar com um fabricante de máquinas. O cara fala, puta que... Cara, não, eu tive o meu melhor segundo trimestre da história. Desculpa, o meu melhor primeiro trimestre da história e o segundo trimestre saindo muito bem. Sim. Mas tu não tem uma crise econômica, cara. Tu tem, na verdade, um encolhimento do crescimento econômico cíclico, né? De novo. O que tem de crise é sempre político, é sempre fiscal, né? É sempre aquela... Exato. E financeira, sim, né? Porque eu sigo trabalhando para a nossa pátria amada Brasil. Eu tô morando fora, mas eu sigo trabalhando pra ir e tenho contato diariamente com muita gente daí e todos... E esses relatos são demais, assim, de que é recorde de números de várias indústrias, de vários segmentos. O único setor que reclama é o setor financeiro. Quando tu fala com um banco, quando tu fala com alguém de banco, meu Deus, é o mundo desabando porque aumentou o preço dele que é a taxa de juros, né? É, exatamente, cara. E, assim, cara, a minha visão sobre isso é a seguinte, né? Puta, ano passado, eu acho que o Brasil... O Brasil sempre perde oportunidades, né? Mas ano passado, quando o Banco Central começou... O Brasil nunca perde uma oportunidade de perder uma oportunidade. Exatamente, né? Cara, desde sempre, né? E eu acho que a gente falar com nossos pais, eles vão dizer que os avós já falavam isso, né? Então, o negócio é cultural, né? Mas o que a gente viu, assim? O que eu acho que frustrou a grande parte do mercado financeiro? Puta, ano passado, cara, quando a Bolsa começou a cair, que foi mais ou menos por essa época, tá? Final de junho ali, que o Banco Central começou a sinalizar que ia ter que subir juros mais do que se estava esperando. E aí, de novo, né? Eu não vou entrar nisso aqui, mas talvez porque tenha derrubado demais a taxa de juros, né? O que que... Mas por que que a gente... O que que aconteceu de verdade ali, cara? A gente... O Brasil sempre teve um problema grave fiscal, né? Era a alavanca fiscal pra frente, jogando dinheiro na economia, e o Banco Central tendo que se virar nos 30 ali em relação a... Perdão. Dá detalhes sobre isso, porque muita gente não se liga o que quer dizer isso. A alavanca fiscal é o governo injetando dinheiro através de gasto público, né? Exatamente, né? Exatamente. E o Banco Central segurando a conta... Mas explica essa dinâmica aí. Uma das coisas que eu queria discutir contigo que o pessoal não entende, que, tipo, quer ter um governo gastador, vai ter um governo gastador. Agora, vai ter que segurar a conta em algum lugar. E quem segura é a política monetária. Explica como é que é essa dinâmica. Exatamente. O que que acontece? Então, né? Tu tem o fiscal brasileiro, o político brasileiro, ele... O governo brasileiro... Acho que todo governo sempre quer ser uma mãe, né? Mas eu acho que o governo brasileiro quer ser mais, acho que dado, sei lá, o nível da educação do povo, enfim, né? O povo sempre quer um líder, precisa de alguém ali pra dizer o que ele tem que fazer e quer ganhar, quer ganhar, é muito benefício e pouco dever, né? E o Brasil sempre teve essa questão fiscal. Então, o que que era isso, né? Porra, atividade econômica não desenvolvia, sei lá, dado a taxa de juros alto, tripé econômico lá atrás, né? Então, as coisas que não andavam e o governo se via obrigado a gastar. Quando o governo se via obrigado a gastar, vamos dizer assim, ele acaba puxando a oferta limitada, a demanda vai enorme porque o cara injeta sei lá quantos bilhões de reais na economia e aquilo ali acaba puxando a inflação, né? Seja inflação de materiais, inflação de serviços, enfim, tudo que vem ligado ali. E aí o Banco Central, que tá do outro lado ali tentando conter a inflação, né? Porque o mandato dele no Brasil é basicamente inflação, não é crescimento, não é só inflação. Ele precisa controlar essa dinâmica. Então, o que que ele faz? Ele precisa subir a taxa de juros para conter a inflação, tá? E aí no momento que ele contém a inflação, teoricamente, todo o resto, fora o fiscal, que é o governo, acaba retraindo a atividade. Então, essa dinâmica perversa imperou no Brasil durante, cara, eu não sei quanto tempo, tá? Eu sei quando é que terminou, que foi ali quando o governo Temer, junto com o Congresso, criou o teto dos gastos. Cara, aquilo ali foi um negócio emblemático do Brasil. Aquilo ali mostrou assim, puta, os caras realmente vão ter um controle de gastos fiscais e de onde é que vai vir o crescimento, vai vir do... Eu não vou precisar deixar a taxa de juros lá em cima, que nem sempre foi, e eu vou conseguir fazer com que a atividade econômica ou o crescimento econômico venha de verdade do setor privado. Só que isso não acontece da noite para o dia, né? Isso acontece ao longo, sei lá, de bastante tempo. Só que qual foi a primeira coisa que a gente começou a sentir quando passou lá o teto dos gastos em 2016, 2017, eu não me lembro muito bem. Cara, o Banco Central teve que manter a taxa de juros um pouco mais alta durante um tempo, mas depois começou um ciclo de queda. Com esse ciclo de queda, tu teve um aumento dos investimentos privados no Brasil que começou a se fazer ali em 2017, 2018, 2019, a taxa de juros continuou caindo, a inflação não vinha e parecia aí, Júlio, que nem aquela coisa que o banco vai começar a ganhar dinheiro com um empréstimo, de verdade, vai começar a ter um monte de empreendedor. A gente viu aí um ecossistema de empreendedores no Brasil começando a ganhar bastante força, bastante impulso. Então, essa dinâmica para o mercado financeiro estava, cara, estava o sonho, estava sensacional. Veio a crise do Covid, enfim, a recuperação econômica, o Banco Central jogou a taxa de juros para 2, talvez um pouco exagerado, e parecia que a economia tinha entrado nos eixos. Porra, o setor privado começando a criar vaga, só olhar os dados do Caged, começou a criar bastante vaga. Cara, e aí veio ano passado aquela bomba da PEC dos precatórios. E ali, o governo conseguiu quebrar em menos de 5, 6 anos o que tinha sido feito ali da PEC do teto dos gastos. E com isso, se foi uma grande, sei lá, um freio do governo nessa parte fiscal, né? Que foi... Explica por que, o que é exatamente o que aconteceu na PEC dos precatórios. Cara, foi aquela questão dos precatórios, assim, tecnicamente já passou um tempinho, mas foi a questão, assim, tu tinha uma correção daqueles precatórios que o governo tem que pagar, né? E pra isso, ele ficava, pra ficar, cara, dentro dos tetos dos gastos, ele tinha um limite. Só que esse negócio excedia. Então, o cara ou tirava de dentro do teto dos gastos, ou aumentava o teto dos gastos. E ali, quando ele passou a PEC dos precatórios, ele simplesmente disse o seguinte, cara, tá, fica o teto dos gastos, só que isso aqui vai por fora. Cara, quando passou o primeiro por fora, que foi o negócio dos precatórios, aí passa a boa e passa a boiada. Então, várias coisas já passaram depois disso. O fiscal voltou a andar no Brasil e aquilo ali realmente foi uma crise de confiança no mercado financeiro. O Banco Central teve que subir juros não só por causa disso, mas por causa da inflação que vinha tanto do câmbio quanto dessas restrições de cadeia de suprimentos globais. E aí, cara, muito antes do que o mundo começou a sentir essa retração cíclica, a partir de meados do ano passado, de junho, julho do ano passado, a gente começou com essas crises de confiança, o mercado financeiro desabando e todo mundo falando que o Brasil não é um país para amadores, aquela coisa assim, não sei se vocês lembram daquelas memes da post-it na mesa do cara, do trabalhador do mercado financeiro, o Brasil é um lixo, não esquece disso. Por quê? Porque tu acabou com a confiança do negócio. Então, eu acho que isso foi emblemático para o Brasil. Então, o que eu quis dizer com crise, que o Brasil já vem vivendo desde antes, é isso, eu acho que foi uma crise de confiança gerada novamente pela questão dos políticos. Ah, o que podia ser feito? Cara, de fato, eu não sei. Eu acho que o governo naquela época fez o que tinha que ser feito, mas assim, abriu uma porteira que depois para segurar tu não segura mais. Pessoal, uma breve pausa na nossa programação para quem está procurando alternativas de investimentos. O futuro é muito incerto, mas o que sabemos com certeza é que impostos vão ser cobrados e que o mundo está ficando cada vez mais digitalizado. Por isso, empresas que utilizam novas tecnologias para atingirem crescimento exponencial, as chamadas startups, são apostas interessantes de investimento, né, Fux? Exatamente. E a CapTable, a nossa parceira desde 2018, está crescendo e colocando cada vez mais startups à venda na sua plataforma. Caso você queira participar de um grupo que analisa na minúcia investimentos em startups, esse grupo liderado pelo Júlio Santos, meu colega aí de podcast, conheça o Tapa Angels. A gente já fez diversos eventos para quem está no grupo. Conversa com founders de startups, discussão das teses de investimentos de cada modelo de negócio. A gente também viu como é que se avalia e se investe em startups. Então, tudo isso é gratuito. É só se inscrever no nosso site TapaDameuInvisível.com.br Tem um banner bem grande chamado Tapa Angels. Clica lá, se inscreve, vem participar do grupo, vem participar das discussões e vem aprender a investir em startups. Voltamos ao episódio. Tá, mas vamos lá. Tu estava falando que o mercado como um todo produtivo está no momento bom e o Júlio também comentou isso, mas que o mercado financeiro já está reclamando sobre os juros e tal, mas quando na definição clássica de inflação, inflação é aumento de base monetária, não é o conceito corrente, mas considerando a inflação como, existe um componente na nossa inflação, assim como na inflação global, ao meu ver, que é bem claro de a injeção de dinheiro feita pelos bancos centrais botou mais dinheiro para perseguir a mesma quantidade de bens e serviços, logo, você desvalorizou a moeda de todo mundo, só que até as pessoas perceberem que houve uma desvalorização, o que acontece é que o mercado se aquece, tem mais dinheiro perseguindo os mesmos bens e serviços, logo os preços sobem, a demanda sobe, os empresários acham que estão ganhando mais dinheiro, fazem investimentos, esses investimentos não são baseados num aumento de demanda consistente muitas vezes, isso é a tese austríaca da teoria dos ciclos econômicos, e em resumo, dá a impressão de que a gente está num momento melhor do que a gente está, o mercado fica sobreaquecido e é por isso que o Banco Central tem que subir a taxa de juros para corrigir isso. Será que não é isso que a gente está vivenciando no Brasil, essa falsa impressão de que a gente estava num momento melhor, que a gente estava realmente crescendo? Porque mesmo nesse momento, quanto está o crescimento do PIB trimestral aí, eu não me lembro de cabeça, é o último, tinha dado o que, 1.8 no trimestre? É, eu acho que sim. Eu vou catar aqui. Eu acho que sim, porque teve uma revisão aí de PIB desse ano de 1,5 para 2, então acho que pode ter sido esse último dado que tu comentou. assim, Paulo, cara, assim, o que eu penso sobre isso, assim, eu acho que pode sim ter tido essa impressão de que o Brasil estava num momento melhor do que realmente estava, mas eu acho que tu tinha essa âncora fiscal ali no teto dos gastos, né, porque assim, o Brasil fez fiscal mais do que deveria, fez, né, tudo isso é notório, né, até eu já vi gráficos sobre isso, sobre a reação fiscal brasileira vis-à-vis com outros países, o Brasil fez muito mais do que vários países aí, tá? Tu diz isso botando o teto de gastos e limitando o aumento dos gastos fiscais, é isso? Isso, a âncora fiscal dos tetos fiscais, mesmo assim, mesmo com o que o Brasil fez ali de auxílio emergencial, né, questões de investimentos do governo, tudo isso estava dentro do teto, tá, e não tinha passado do teto, o que caiu como uma bomba foi, foi a questão dos precatórios no ano passado e o drible ali, que o governo fez para tirar essa conta de dentro do teto. E aí, cara, eu acho que aí sim abalou a confiança e viu assim, puta, o Brasil realmente sempre dá um jeitinho de gastar mais do que deve e, enfim, mas eu só queria fazer um parênteses de uma coisa que tu comentou, né, cara, assim, porque assim, puta, o fiscal no mundo inteiro, né, foi feito, né, e eu fico pensando assim, cara, o Banco Central americano, pela primeira vez, está tendo que passar o que o BC brasileiro passou durante muitos anos, né, um descontrole do governo central fazendo um fiscal enorme e tu tendo que segurar a inflação ali através do aumento da taxa de juros para tentar controlar o que o governo está gastando a mais ali. Claro que tem outras coisas ali dentro, tem o momento das comodidades, tem, enfim, uma atividade econômica global forte com restrições de oferta por parte de determinados países, notadamente a China, mas, assim, eu fico pensando assim, o Gerardo e o Paulo, assim, tá, acho que eu vou dar uma ligadinha ali para o Roberto Campos Neto e ver o que esse cara está fazendo e tentar entender como é que o cara combate o fiscal aí com política monetária, né, né, mas é, dito isso, assim, eu não sei, para mim não é muito claro se realmente estava, não estava tão bem como realmente estava, mas, assim, a expectativa do mercado era, puta, cara, eu tenho a âncora fiscal aqui, o setor privado vai criar mais empregos, que é o que estava sendo feito, e isso meio que foi atropelado aí pela PEC dos precatórios e tudo que aconteceu depois aí também, né, daí já começa auxílio gás, vale gás e não sei o quê, e aí o descontrole fiscal volta ao que era antes, né. E esse ciclo que o Brasil está vivendo, o mundo também está vivendo, né, principalmente os Estados Unidos, que é a maior economia, não estamos sozinhos nesse barco aí, né, como é que, porque, assim, o Brasil, ele meme, assim, como é que você lida com a crise? Eu sempre estive em crise, né, então... Lida, né, lida, vai, o negócio vai lidando, assim, o negócio avança nessa loucuragem, assim, de carnaval em carnaval vai indo. Mas o Estados Unidos, como é que vai, como é que vai lidar com isso? Porque não é fácil, né, quando a coisa vem aqui, vem um martelaço, né. Tu acha, tu acha que eles têm ferramentas suficientes para lidar com isso? Cara, eu acho assim, os Estados Unidos, ele vive também uma, vamos dizer assim, uma realidade um pouco diferente no Brasil em relação a emprego, né. Os Estados Unidos estão comprando emprego lá, tem uma taxa de desemprego abaixo de quatro, com salários crescentes, dado que o mercado de trabalho está muito restrito e ainda tem pessoas que receberam auxílio, enfim, e não se sentem, né, motivadas para ir atrás de trabalho. Então, tu tem um resquício ali de pessoas desempregadas porque, não vou dizer porque querem, mas talvez por algum motivo ali que não seja a oferta de trabalho, né. Qualquer birosca aqui tem a plaquinha na frente, estamos contratando. Qualquer birosca, qualquer lugar. Qualquer birosca. Então, eu te vi agora em junho, meados de junho, eu fui para os Estados Unidos e fiquei impressionado por isso, cara. We are hiring em tudo que é janela. Todos os lugares. Todos os lugares. Todos os lugares. E aí, isso acaba, né, por causa do mercado de trabalho, tu tem um salário crescente e essa sensação aí de riqueza que o Paulo comentou também, não só porque o trabalho está disponível e o americano investe muito mais, né. Então, a taxa de poupança, investimento do americano, inclusive em renda variável, é muito grande, é muito alta, né. E tudo que aconteceu no pós-Covid aí, tanto no segmento de renda variável, quanto no segmento aí que vocês conhecem muito bem da parte de criptoativos, gerou também uma riqueza muito grande, né. Então, essa riqueza com uma oferta restrita de produtos e serviços acabou causando essa inflação, guerra, enfim, também, né, na questão das comodias, enfim, acabou causando essa inflação nos Estados Unidos. Mas, de novo, assim, eu acho que a gente está lendo isso como uma inflação cíclica, né, do ciclo econômico e eu acho que nesse momento eles estão fazendo o correto, né, que é diminuir lá o quantitative easing deles, né, a oferta... A gestão monetária. A gestão monetária, não só o aumento da taxa de juros, mas também a redução, né, das compras dos ativos lá que eles iam fazendo para injetar dinheiro no mercado, né. Perfeito. Eu fico pensando isso porque é interessante tu falar que não enxerga uma crise tão pesada, enfim, e até quando a gente entrevistou várias pessoas aqui tratando de economia, teve episódio com o Tavi Costa, com o Heraldo de Paula, Fernando Urrich, e o pessoal, o Heraldo de Paula, eu gravei, ele falou até que achava que vinha mais uma crise antes de vir a crise final. E o ponto da crise final é justamente porque esses países, especialmente os desenvolvidos, que têm uma representatividade na economia global muito significativa, que nem é o caso dos Estados Unidos, estão completamente endividados e está todo mundo interconectado, né, então a questão é... e agora os Estados Unidos está subindo a taxa de juros, o FED, no caso, está subindo a taxa de juros, Banco Central americano, mas o FED estava comprando tudo, estava comprando tudo de títulos públicos americanos, estava custeando a máquina do governo americano que está extremamente deficitária, não lembro quanto ao déficit anual deles, mas era mais de um trilhão de dólares há muito tempo, uma dívida acumulada mais de 30 trilhões. como é que se resolve isso? Agora, se eles subirem muito a taxa de juros, aumenta o custo de servir a dívida, de rolar essa dívida para o governo americano, que já está gastando mais do que é recado. Só que ao mesmo tempo, se eles não subirem a taxa de juros, a inflação que está elevada e está custando politicamente ao governo, a todo mundo, o FED está sob mira de todo mundo, eles também não podem deixar a inflação solta. E aí, como é que se resolve isso? Se subir muito a taxa de juros, o governo talvez não consiga pagar e a economia para, quer dizer, entra em recessão e, por outro lado, a inflação está fazendo uma carestia, diminuindo o poder de compra de todo mundo. Qual é a solução, numa visão mais mainstream de mercado? Cara, eu acho que essa não é... Eu não sei se eu tenho essa resposta, eu vou tentar navegar aqui, tá? Cara, eu vou voltar no tempo, quando eu comecei no mercado lá em 2005, tá? Cara, eu nunca vou me esquecer, 2005, 2006, acho que o ano foi 2006, que foi lá, o FED subia 0,25 a taxa de juros, né? E tinha uma enxur... Caía a bolsa aqui, uma enxurrada de dólar para lá, tal. E eu ficava pensando, puta, cara, como é que 0,25 vai ter um impacto tão grande na economia, né? Por que que acontece se fluxo de capital para cá e para lá, tal? E agora, né? Estava recentemente nos Estados Unidos, lá, quando teve o último aumento da taxa de juros do FED, aí que subiram bastante a taxa, né? 0,75, aí sinalizaram com mais 0,75. E aí, cara, a TV americana estava fazendo um exemplo que, para mim, ficou muito claro, assim. Era uma hipoteca, acho que de 500, 600 mil dólares, que não é pouco, né? E quanto que isso, esse aumento na taxa de juros representaria para um cara que estava pagando 1.500 dólares por mês, e esse aumento na taxa de juros representaria quanto? Cara, ia para 266. Estamos falando aí de 600 e poucos dólares numa pancada só. É pós-fixado? É que tá. O deles, nesse caso, ele estava mostrando um pós-fixado, né? Que eu acho que a maioria lá é pós-fixado, tá? Uma trava durante um X período e depois esse negócio fica avaliado. E aí, o caralho, cara, isso realmente, assim, não é o americano, né? A economia desenvolvida, normalmente, o cidadão, normalmente, não vou dizer normalmente, mas, assim, o cara trabalha mais alavancado, né? E, assim, cara, eu não sei se o cara tem essa renda disponível para cobrir, né? Então, de alguma coisa, ele vai ter que tirar para pagar isso aí, ou ele vai começar a dar default, ou vai ter que renegociar, enfim. Então, isso, para mim, ficou muito claro o quanto que o aumento da taxa de juros impacta no dia a dia dos caras. Cara, e isso, para mim, mostrou que esses aumentos de taxa de juros, né? Essa reação monetária do FED na economia americana tem um impacto enorme. Então, assim, eu arriscaria dizer, mainstream aqui, total, que esses aumentos da taxa de juros, aliado a essa redução das compras dos títulos, vai dar uma secada muito forte na atividade econômica americana, cara. Isso tanto na questão imobiliária, quanto na questão dos ativos fixos, assim, eu acho que só isso, por hora, resolveria. Por quê? Porque tu não tem, tu não está com o cidadão americano, ou a economia americana tão alavancada, quanto estava em 2008, que era aquela loucura, né? Que estava todo mundo, sei lá, o cidadão comum se alavancava três, quatro, cinco vezes para ficar comprando casa, né? Hoje tu não tem esse cenário. Então, eu arriscaria dizer que, por isso que eu vejo, né, nesse momento, que é mais uma recessão cíclica de uma grande crise financeira. É, até eu concordo que nesse momento não é, talvez, mas é aquilo, pode sempre implodir tudo. É, não, exatamente, porque tu nunca sabe quem é que tem aquele negócio, né? Tu só vai saber quem está nadando pelado quando a maré seca, né? Então, assim, tu nunca sabe se tem alguma coisa ali por trás, algum dado que ninguém mapeou ali. Mas, assim, hoje, né, dado que a gente tem visto aí, não parece realmente, parece que realmente só o aumento da taxa de juros resolveria. Agora, onde é que vai parar essa taxa de juros? Puta, cara, não sei, não sei, né? Bem. Já vimos até três e meio. Puta, isso é violento, cara. Eu vejo, aproveitando o cenário global daí, para a gente depois entrar no Brasil, eu vejo o Japão como o mundo no futuro, assim. O Japão está fazendo o que os Estados Unidos estão fazendo há mais tempo, no sentido de fazer essa injeção de capital por parte dos bancos centrais, comprando ativos do mercado, né? E, no caso do japonês, eu acho que eles compram até ações de empresa. Tem vários bancos centrais que fazem isso até para sustentar o mercado acionário. Eu acho uma loucura o Estado comprando pedaços de empresa para manter o preço para cima e, tipo, enfim, a máquina pública... É comunismo, é comunismo. Ah, exatamente, é. É bizarro. A coletivização dos meios de capital. É, exato. É o Estado se donando. Mas, vamos lá. O Japão, agora, no estágio que eles estão, o Japão tem uma dívida, eu não lembro quantos por cento do PIB, mas é mais de 200%. É, 200 e poucos por cento. A gente já mencionou aqui em outros episódios, mas ele tem o apelido de... O Banco Central japonês é o apelido de fazedor de viúvas, que é todo mundo que apostou contra o Banco Central japonês, achando que eles não iam conseguir manter o iene. Quebraram, porque o Banco Central japonês conseguiu e consegue até hoje manter, empurrando o negócio para frente, mas agora eles estão aplicando já o controle da curva de taxa de juros. Eles estão comprando tudo e já para tentar precificar e impedir que a taxa de juros de longo prazo do país suba demais e fique fora do controle em relação à taxa de juros de curto prazo. Ou seja, que a dívida lá no futuro vai custar muito caro. Então, já estão comprando... A capacidade de imprimir moeda e comprar títulos é inegável. Agora, a questão é, tu acha que em um cenário global, Fernanda, a gente está se caminhando para isso nos países tipo Estados Unidos, Europa, eles vão... vai aumentar isso até quando, entendeu? Tu fala aumentar isso, assim, a participação do Estado no... Por exemplo, essa ferramenta de comprar títulos da dívida pública de longo prazo é uma coisa que o Japão está fazendo, ao meu ver, vai ser natural, o caminho natural para os Estados Unidos e para a Europa fazer logo mais. O que tu acha? Assim, cara, de fato, de fato, os Estados Unidos fizeram isso em 2008, através do QE ali, na quantitative easing, e mais recentemente aí também no pós-Covid. Então, assim, é uma coisa para controle de taxas de juros futuras que eles fizeram, né, já fizeram, implementaram bem-sucedidamente pós-crise financeira de 2008 e pós-Covid. E é um instrumento que eu tenho certeza que, infelizmente, veio para ficar, cara. Então, assim, o que era, né, através da... Não, o cara vou comprar aqui só instrumento de dívida. Depois o cara, não, instrumento de dívida com hipoteca. Depois o instrumento de dívida, daqui a pouco, com equity. Então, assim, eu acho que é uma... Acho, não, já é consumado aí. É uma ferramenta de política monetária, né, que os bancos centrais utilizaram, estão utilizando e devem continuar utilizando. Agora, cara, é que a gente falou assim, né, faz sentido isso? Eu acho que não faz, mas é o jeito que eles encontraram, né, de estabilizar, ou dar um pouco mais de previsibilidade em relação à taxa de juros futura, né? Foi assim que eles conseguiram amassar, principalmente, os títulos de mais longo prazo, de 10 anos, né, os títulos de 10 anos, cara. Perfeito. Bom, fiz isso falando. Que barbaridade. Mas, assim, o... É, fizemos esse girão no mundo aí, mas tu acha, cara, porque a gente passou, a gente tá em julho de 22, a gente passou pelo pico dos mercados ali em meados de janeiro desse ano, né? Todos os mercados passaram por um pico ali em janeiro desse ano. Menos Brasil, né? Menos Brasil, né? Quatro, seis meses de passado, mas sim. Exato. Mas o... Já era esse pico, né? É difícil voltar lá pra cima de novo, né? Cara, eu acho assim, vamos pensando ciclicamente, né? Cara, uma vez a gente fez um estudo ali nas sólidas pra Brasil, tá? O que que acontece? E isso vai variar, acho que, de país pra país, de ciclo pra ciclo. Mas o ciclo econômico versus o ciclo financeiro, eu tô falando de ciclo financeiro barra ciclo de mercado, normalmente ele tem um descasamento de seis meses, tá? Seis a nove meses. Vai depender do país, da história, quando é que foi. Então, pensando que... o mercado... E, assim, quando que o mercado começa a reagir, né? Então, seis meses antes do ciclo econômico. Pensando que o Federal Reserve, né? Os países envolvidos comecem a cortar juros em meados do ano que vem, tu deveria... Ou em meados, no final do ano que vem, tu deveria ver uma reação do mercado financeiro seis meses antes. Agora, pra voltar ao pico do início desse ano, cara, aí eu acho que tu vai ter, talvez, um caminho um pouco mais longo, né? A depender de qual vai ser o tamanho do ciclo econômico, do próximo ciclo econômico de alta, né? Então, realmente, é difícil de prever quando que volta pro pico anterior, mas, assim, historicamente, né? O S&P retornou aí 12% ao ano ao longo dos anos. Então, assim, cara, em algum momento daqui pra frente, 24, 25, tu deveria ver... Poderia ver o mercado voltando pro que foi antes ou pro que foi no início de 22, ou talvez até antes, dependendo da pujança que for o próximo ciclo, né? Não tem um carrego aí cada vez mais pesado que essa dívida toda que esses países estão carregando. Porque o Japão mesmo, ele não cresce faz 30 anos. Não é isso que a gente tá vendo que vai com, tipo, Europa... Claro, tem sempre setores que vão desempenhar bem. Mas, tipo, na média, se o endividamento tá muito elevado. Brasil. Brasil, o endividamento tá elevado. Caso de 80% do PIB. A gente tem 40% de impostos diretos e indiretos, mais ou menos, sobre o indivíduo. Tipo, ou seja, tem que pagar a dívida, tem que ter crescimento econômico, só que o Estado cobra tanto que o cara não consegue acumular capital. Tipo, qual é a perspectiva de crescimento pro Brasil, por exemplo, que vocês imaginam? Tipo, vai conseguir crescer mais que 2% ao ano? Cara, assim, eu penso assim, quando a gente tinha essa âncora fiscal ali dos gastos e que a economia faria o shift, né, pro mais privado e menos público, a gente... O pessoal falava que o PIB potencial poderia voltar a ser o que era antes, né, 4, 4,5. Cara, pra Brasil, um emergente deveria ser uma coisa normal, né, mas não é. Com essa questão aí da quebra do teto dos gastos e tudo que foi feito depois, né, o aumento fiscal, enfim, aumento da taxa de juros neutra, inclusive, cara, eu acho que sim, eu acho assim que o Brasil vai voltar a ser aquele voo de galinha. 0, 1, 2. 2, 1, 0. Cara, assim, a gente voltou àquele círculo vicioso que nunca conseguiu sair, né? A verdade é essa, nunca conseguiu sair, né? Cara, eu faço bastante tempo, longos anos que eu não invisto mais no Brasil e nunca mais tinha visto ações do Brasil até pouco tempo, assim, pra preparar pra esse episódio. Agora que tu falou que o pico do Brasil não foi em janeiro desse ano, né? Foi em junho do ano passado, em junho de 21. Exatamente. Essa queda de junho de 21 do Brasil, esse descolamento com o resto do mundo, o que que é? É a Bolsa precificando o Lula? Cara, eu acho que assim, foram duas coisas, tá? Talvez mais, mas assim, duas coisas que me vêm à cabeça. A primeira, né, vamos lembrar, acho que foi março e abril do ano passado, o STF tornou o Lula elegível. 8 de março de 2021, o dia que eu larguei os tacos, assim, já era a justiça do Brasil pra mim. Já era. 8 de março de 2021 que o brasileiro não reconhece essa data. Não é o dia da mulher, é o dia que a justiça acabou no Brasil. Que acabou no Brasil, quando eles tornaram o Lula elegível novamente, né? Então, ali, cara, o mercado começou a falar, olha, o cara pode voltar. Então, assim, volta toda aquela questão de, 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 até aquele momento não se tinha o teste ali do que que poderia, seria, o que que seria uma reação de uma pesquisa com o Lula, né, no páreo de novo. Mas, então, isso foi em março. Em abril, maio, o mercado começou a falar sobre isso. tá? E, paralelamente, veio o negócio da PEC dos precatórios. Então, eu acho que foi, foi uma combinação, né? Eu pensei assim, pá, será que o mercado vai antecipar tanto tempo a eleição? Aconteceu. Mas eu acho que mais do que Lula foi a questão da PEC dos precatórios e depois toda a questão fiscal aí que veio com eleições e com modos, enfim. Eu acho que foi isso, cara. cara, eu acompanho um site aqui que eu vou deixar na nossa show notes que tem um agregador de pesquisas. O Lula ultrapassa o Bolsonaro em junho de 2021. São as primeiras pesquisas que apontam o Lula ganhando do Bolsonaro é junho de 2021. E eu me lembro muito bem, assim, cara, a gente estava, puta, a nossa melhor cota na parte de renda variável foi em junho, tá? Ou foi início, foi mais ou menos essa época aqui, final de junho, início de julho. E, cara, mais ou menos em maio, acho que foi em maio, a gente sentou numa reunião de comitê de gestão e falou assim, cara, será que os caras vão começar a antecipar tanta eleição? E, assim, pô, tem várias pessoas de bastante experiência no nosso comitê, não, puta, é muito cedo, não sei o quê. Puta, junho saiu o negócio, o mercado começou a desandar, peca os precatórios, foi a tempestade perfeita para o Brasil. E aí, cara, assim, e não adianta, assim, né, a gente fica frustrado, fica brabo, fica, mas não adianta, o mercado não está nem aí para isso, né, mas o fato é que o Brasil sempre perde a oportunidade, ou melhor, como a gente falou, nunca perde uma oportunidade de não ir para frente. Então, cara, perdemos no mercado financeiro pelo menos uns seis meses de crescimento econômico no, crescimento econômico não, não, mas o reflexo do crescimento econômico na Bolsa Brasileira, né? Embora, vai lá, vai lá, manda. Não, 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 pode falar, pode falar. Embora tenha os Faria Lula, os Faria Lulers, Faria Lulers, Faria Lulers, eu sempre escrevi essa palavra e nunca tinha falado ela, Faria Lulers. O mercado precifica que o Lula não é bom para o Brasil, né? Embora tenha os caras que vão votar nele, ok, isso mainstream sabe que o Lula é pior economicamente para o Brasil do que o Bolsonaro ou não existe esse consenso? Não, cara, assim, existe, eu acho que existe esse consenso, tá? O mercado fica ponderando assim, puta, até o Luiz Tuberga usou uma expressão que eu não me lembro bem o que que era, mas é, sei lá, um lunático, não sei o que, ou um não sei o que bem intencionado. Mas, de fato, cara, o primeiro cara que eu vi fazer uma comparação governo Lula versus governo Bolsonaro foi o economista da Verde, que é o Daniel, né? Ele botou assim, cara, de fato, economicamente, o Bolsonaro é melhor para o Brasil, né? Seja pela questão fiscal, seja pela questão das reformas, seja pela visão que tem das estatais. Então, assim, dizer que que o Farrell Lula, vamos dizer assim, o mercado financeiro prefere o Lula, puta, isso é uma, não é uma verdade, cara, não pode. Só que ele já precificou isso, né? Aparentemente, já está, mas pode cair mais ainda, né? Em outubro, se o Lula ganha. Pode, sempre pode, sempre pode, sempre tem um alçapão ali, né, cara? Sempre pode ter um alçapão ali, a verdade é. Cara, mas tem, vendo os números da nossa, da nossa pátria amada aí, o, tem um número que é bom, assim, demais, que eu estava vendo para o futuro do Brasil, que é a formação de capital fixo, né? Ela está, ela está absurdamente alta, fazia tempo que eu não via esse número, ela está muito, muito alta, cara. Explica o que ele quer dizer isso. Tu consegue, tu explica, Fernando? Pode ser? Cara, a formação bruta de capital fixo, na verdade, são os investimentos, realmente os investimentos, né, privados, feitos em produção, né? Então, é a participação maior do privado sobre os investimentos do Brasil e o crescimento do país. E, cara, e esse dado, que você está vendo, é um dado corrente, na verdade, feito de decisões de investimentos tomados no passado, baseado em que? Teto dos gastos, quer dizer, o governo não vai competir comigo. E aí, surpresa, o governo vai competir contigo. Então, assim, cara, o Brasil, de novo, perdeu a oportunidade, né? Claro, vamos acompanhar se esse dado vai cair, ou não, mas quanto melhor esse dado, maior a sustentabilidade do crescimento através da iniciativa privada, né, cara? Então, puta, isso, para mim, é um dado que a gente vinha monitorando e era um dado que, para a gente, fazia total sentido e... total sentido, não, fazia... conversava muito bem com a aprovação da PEC do teto dos gastos lá atrás, cara, que o Brasil, de novo, explodiu, né, cara? Mas eu... falaram que os faria Lulers, então, não acho que pode ser o melhor mandato Lula para isso, mas pensando numa ótica de banco, ao meu ver, é aquele negócio, se a taxa de juros está lá embaixo e tal, mas a economia está em expansão, os bancos vão ganhar mais dinheiro vendendo crédito, vendendo empréstimos e tal, né, mas a taxa de juros vai ficar bem menor. Onde é que está o ponto de corte? Porque eu me lembro que num dos mandatos do Lula, pelo menos, os bancos estavam ganhando mais dinheiro que nunca tinham ganho no Brasil, que era, tipo, bilhões, bilhões, bilhões. Por quê? Porque a taxa de juros elevadíssima faz eles ganharem muita grana. Se num cenário onde volta um governo cuja prioridade é mais ainda do que o governo atual do Bolsonaro, de tocar ali gasto fiscal, ou seja, dívida pública e botar dinheiro público na economia para fomentar o crescimento e isso vai fazer com que a gente tenha que segurar mais taxa de juros mais elevada, vai aumentar a taxa de juros e os bancos vão ganhar muito dinheiro. Quando é que eles ganham mais dinheiro? Eles ganham mais dinheiro quando o mercado está crescendo e a taxa de juros baixa ou quando eles estão tendo que pagar a conta, estão vendendo o serviço de pagar a conta do governo? Cara, eu gosto de analisar essa perspectiva dos bancos sobre uma ótica de retorno sobre capital investido. Então, ROE, Return on Equity, quando eu olho o retorno dos bancos brasileiros comparativamente aos retornos dos bancos globais, historicamente eles sempre foram mais altos. E realmente, recentemente, eu não consigo atribuir isso à taxa de juros, mas eu consigo ver isso a um aumento de competição. E, cara, o aumento de competição vem de uma agenda muito positiva que o Banco Central vem fazendo há algum tempo já. então, existe um folclore no mercado que o banqueiro quer que volte o Lula porque na época do Lula a competição era menor, enfim. Mas, de fato, quando eu olho para banco a taxa de juros que eles cobram e olho o retorno sobre capital investido, desculpa, Return on Equity, retorno sobre patrimônio líquido, cara, assim, é igual aos melhores bancos dos Estados Unidos, aos melhores bancos da Europa. Então, assim, o Banco Brasileiro ganha muito dinheiro. Cara, assim, eu acho que isso é um mito. Isso é um mito. Atualmente, é um mito quando eu comparo o ROE, tá? Então, existe esse folclore de que, na verdade, é um... Ah, o Banco Central... Os banqueiros têm raiva do governo porque o Banco Central está com a agenda positiva, veio com o Pix, acabou com as TED, acabou com as tarifas, não sei o quê. Mas, na verdade, é tudo fruto da concorrência. Cara, concorrência é a melhor forma de balizar as coisas, não adianta, né, cara? Não adianta ser a livre concorrência quebrando essas barreiras de entradas altas que tu tinha nesse setor. Essa tecnologia ajudou bastante, né? E não a questão da agenda do Banco Central. Mas, assim, puta, o Banco Central teve uma agenda muito positiva na concorrência do bancário, cara. Olha, eu devo xingar o Banco Central brasileiro e todos do mundo, todos no episódio, mas isso eu já... eu realmente acredito que fez um baita diferencial é só ver a quantidade de bancos digitais que surgiram no país. Exatamente. Que era, tipo, totalmente impensável. O próprio Nubank, que eu sou cliente feliz há muitos anos, o Nubank, ele não começou como banco, né? Ele começou como, sei lá, eles criaram um funilzinho ali para o cara ir virando banco sem começar como banco e logo os grandões não brigarem muito, né? Exatamente. E deu certo. E eles conseguiram liberalizar o mercado impressionante, assim. Muito forte. Exatamente. Cara, assim, buscando da memória, eles começaram essa liberalização, na verdade, da competição bancária primeiro através dos cartões de créditos, né? Então, lá, tu tinha lá a Rede e a Cielo que dominavam, eram dos bancos. Eles começaram a abrir a concorrência, chegou o Nubank, cara, e ali foi o embrião disso tudo, né? Uma pausa no nosso episódio para quem quer conhecer dinheiro de verdade. No início do século XX, Júlio, o banqueiro JP Morgan, que eu nomei um banco que ainda existe nos Estados Unidos, ele disse, ouro é dinheiro, todo o resto é crédito. Sabiamente, ele sabia que ouro era o lastro, pois não era dívida alheia. Infelizmente, para a sociedade e pessoas de bem, o ouro falhou como dinheiro, né? Em se manter longe das amarras do Estado e foi cooptado por bancos centrais e cerceado ao redor do mundo inteiro. Pois em 2008 nasceu uma alternativa focada em superar as falhas do ouro e novamente libertar a sociedade das amarras do dinheiro estatal, que é esse dinheiro inflacionário, que depende da credibilidade dos nossos políticos. Então, esse dinheiro se chama Bitcoin. Boa! Pessoal, vocês querem entender o que é Bitcoin? Peguem na mão do meu sócio, Paulo Fux, que ele vai te conduzir por essa estrada maravilhosa chamada Bitcoin. Ele vai te ensinar como investir, armazenar, trocar essa moeda verdadeiramente escassa. Conheça no projeto dele chamado Concierge Bitcoin, que é o projeto da consultoria dele chamada Teus Associados. É isso aí. Inscreva-se para saber mais em tapadamãoinvisível.com.br barra BTC e se você se inscrever lá, ganha um descontinho especial sobre qualquer produto comprado. Voltamos para o episódio. A gente falou várias coisas já. A questão toda depois disso tudo, né, Fernando? Onde é que é que os nossos queridos ouvintes devem colocar seu dinheiro porque a gente, enfim, tem muita dúvida sobre o futuro. Então, pessoal, a pergunta é para onde direcionar recursos no curto e longo prazo? Vale a pena comprar o Brasil, comprar ações na Bolsa, Lula ganhando ou Bolsonaro gastando dinheiro? Vale a pena investir no Brasil? Cara, eu preciso fazer um disclaimer antes aqui para a audiência o seguinte, eu trabalho com renda variável no Brasil, então eu sou um eterno otimista, então dei um desconto em relação talvez a alguma outra coisa que eu possa falar. Mas, cara, assim, de fato, de fato, e a gente já passou por muita coisa nesse país e mais recentemente por Dilma, segundo o mandato do Lula, enfim, e a gente viu ali que as instituições de alguma forma funcionam. Então, assim, cara, o Brasil vai seguir a Venezuela, vai seguir o caminho da Argentina, sempre tem essa possibilidade, mas a gente trabalha com isso como remota. Quando eu olho hoje o preço dos ativos no Brasil, tanto de renda fixa quanto renda variável, eu acho que existe, sim, uma excelente oportunidade. Primeiro, na renda fixa, o paraíso dos rentistas voltou, então aquele negócio do 1% ao mês está aí, voltou. Infelizmente, para quem produz, para quem investe e quer gerar emprego, quer gerar renda no Brasil, é horrível, mas para quem tem capital disponível, é uma tranquilidade. Então, o cara está ali ganhando hoje 13,25, com sinalização para 13,75 de Selic, o cara está tranquilo. Então, assim, cara, eu acho que, assim, pós-fixado no Brasil, falando de renda fixa, deixa o dinheiro ali, tu vai estar muito bem. Ah, mas então, mas eu quero me proteger da inflação, eu acho que vai ter um debasement da moeda, enfim, o que for, para onde é que eu posso correr também. Cara, hoje, de novo, você tem uma oportunidade aí na questão dos indexados no Brasil, só para a audiência entender, hoje tu tem três tipos de títulos aqui no Brasil, o pós-fixado, que é ligado à taxa Selic, definida pelo Banco Central, e tu tem outros dois tipos, que são os pré-fixados, tu pré-fixa uma taxa por um determinado período, e tem uns indexados. O indexado normalmente é uma taxa definida, mas a inflação, então, por exemplo, IPCA mais alguma coisa, hoje o IPCA mais alguma coisa para 2035, 2045, eles estão pagando 6,20, se não me engano, que fechou hoje, então, cara, tu ganha real, 6,20% ao ano, historicamente, no Brasil, cara, isso é um baita de um juro real, pode abrir mais? Pode, mas se o cara quer se defender da inflação, é uma possibilidade também, então, o juro, desculpa, a renda fixa indexada à inflação, no Brasil, eu acho que é um negócio que está valendo a pena, o que a gente nunca faz, mas é por uma questão de filosofia nossa, a gente não gosta de pré-fixado no Brasil, eu ia te perguntar isso, cara, pré-fixado não faz, era a minha pergunta, quem é que entra em pré-fixado no Brasil? Não, cara, pré-fixado no Brasil, assim, não faz, não faz, é uma cagada, cagada, eu acho que não vale a pena, historicamente, quem entrou em pré-fixado, perdeu, então, eu acho que pré-fixado no Brasil não vale a pena, cara. Pré-fixado é, para quem não conhece, assim, pré-fixado é o seguinte, eu vou contratar uma taxa, vou financiar o governo, uma empresa, enfim, a uma taxa pré-definida hoje por um determinado período pré-definido, então, vou chutar aqui, tá, vou financiar o governo por dois anos a 13, aí o governo vai lá e leva a taxa para 15, a inflação vai para 12, ponto, já se foi, então eu ganho real, então, pré-fixado no Brasil, historicamente, é um negócio que não vale a pena, tá, é um negócio que eu não, não recomendo, não recomendamos, tá. Né, fixado deveria estar classificado como renda variável, né, porque é um negócio, é um negócio completamente insano, assim, né, o PU ali, o que o papel vale, ele, ele, ele é, ele é cardíaco, assim, o negócio, tu não sabe para que lado vai, sabe, é tenso, viu. E, eu, Júlio, acho que tu pegou um ponto legal aí, cara, assim, o brasileiro, ele está acostumado com renda fixa que só sobe, né, que é o posto fixado, o cara dá uma posta de renda fixa, a pessoa sobe, só sobe, e tu tem essas duas modalidades, tanto o pré-fixado quanto o indexado, ele tem um componente de risco de preço, tá, o que tu acordar, tu vai receber no fim, mas se tu precisar sair antes, ou se tu olhar amanhã, tu tem um componente de marcação a mercado ali, cruel, né, normalmente cruel, que o cara vai, só explicando para a audiência, tá, pré-fixado e indexado, tem um componente fixo, todo componente fixo em renda fixa, né, ele tem, ele é, ele é um, o preço é inversamente proporcional à taxa, então quanto maior a taxa, menor o preço, então, por exemplo, eu indexei há um ano atrás, vou chutar aqui, indexei, pré-fixei 10%, hoje a taxa está 13%, o meu preço caiu, tá, então, essa variação, né, de preço ao longo dos ciclos aí, ela é, ela existe no pré-fixado e no indexado, então, posso perder dinheiro em renda fixa, no Brasil, no Brasil não, posso perder dinheiro em renda fixa, pode, cara, principalmente nessa marcação a mercado, o que tu acordou, tu vai receber no fim, mas nesse período, né, da marcação a mercado, se tiver que sair antes, tu tem um risco de preço bem grande, tá, como pode ganhar também, caso a taxa cair, o P1 sobe, exatamente, então, cara, você sabe que a gente gosta de ganhar dos, falar dos acertos, né, então, assim, vou dizer assim, uma coisa que eu vivi, meus clientes viveram, tá, 2015, auge daquela confusão toda da Dilma lá, setembro de 15, eu consegui comprar esse mesmo título aí, do IPCA mais 2035, a 7,78, cara, depois que teve o impeachment, enfim, e o Brasil entrou no rumo fiscal ali, esse título pagava IPCA mais 3, 3 e alguma coisinha, esse ganho do 7,78 para 3, cara, dado o duration mais longo, ano de 2035, trouxe um ganho de preço absurdo, então, claro, o objetivo era levar até o vencimento, mas quando o cara tem um ganho ali de mais de 100% num curto período de tempo, ainda mais a renda fixa, o cara acaba realizando, né, e como é que tu vai saber qual é o Brasil de 2035, né, vai ter Brasil, vai ter Brasil, exatamente, cara, tem um conselheiro, um conselheiro nosso, cliente, conselheiro nosso, que fala assim, olha, uma vez ele me ligou, Barbedo, estão me oferecendo aqui, um indexado, de uma empresa privada, há tanto, para 5 anos, o que eu faço? Olha, 5 anos, cara, no Brasil, eu acho que tu não deve fazer, tá, ainda mais empresa privada, assim, e indexado, não vale a pena, enfim, ele não entrou, e a empresa deu default, então foi... Exato, vi de Magalu, tu fala Magalu, dois anos atrás, e o que é Magalu hoje, com a Trajano implorando, para fazer um carnezinho ali, um vídeo deplorável, assim, Vem para a loja, né, vem para a loja, É um negócio, assim, que é bizarro, era a Google do Brasil, assim, e virou nada, em questão de pouco tempo, é muito incerto, né, cara? Exatamente, muito incerto. E aí, pegando até esse gancho, então, acho que na renda fixa, pós-fixado, acho que no indexado, tu tem também uma proteção contra a inflação, e outra coisa, assim, que a gente aprende na teoria e também na prática, cara, que ativos reais, eles são uma boa, são uma boa defesa contra a inflação, tá? Então, historicamente, no Brasil, na década de 80, 90, quando tu tinha ali aquela imprensa de inflação, ativos reais, te dão uma proteção contra a inflação, e eventualmente até um ganho real. Além dessa proteção contra a inflação, hoje eu olho os ativos de renda variável no Brasil, eu não vou generalizar que todos, né, mas a grande maioria está subvalorizada. Então, cara, eu acho, a gente acha, né, aí nos portfólios que a gente faz a gestão, que existe uma oportunidade muito grande de renda variável, para quem investir em renda variável hoje no Brasil, mirando ao longo prazo, né, porque investimento em renda variável é para longo prazo, qualquer coisa que se faça mirando no curto prazo é uma especulação, pode dar certo, pode dar errado, mas hoje tu tem excelentes empresas sendo negociadas a múltiplos, né, ou a preços relativos muito baixos. Então, renda fixa, puta, tá muito legal, proteção contra a inflação indexada tá muito legal, mas assim, na minha visão, né, para a formação de poupança, para a formação de riqueza de um país no longo prazo, isso passa pelo mercado de capitais, passa invariavelmente pela renda variável, eu acho que hoje, né, a nossa visão é que existe uma possibilidade, uma oportunidade muito boa aí na renda variável brasileira, cara, e aí, em N segmentos, tá, desde o de varejo, a empresas de commodities, a prestadores de serviços, enfim, acho que hoje tu tem uma oportunidade no Brasil, com empresas muito boas, negociando muito barato, segundo o cara que eu ia falar, buy Brazil aqui, né, cara do Brasil, foi o Tavi Costa, e agora o Fernando Barbeto, muito bem. Cara, só me tira uma dúvida, assim, aquela formação bruta de capital, ela se reflete no CAPEX das empresas, as empresas do Brasil, o CAPEX, para quem está, é, CAPEX é o que as empresas investem nelas mesmas, né, o, tem este reflexo, elas estão investindo, investidor? Sim, então, estão no momento investidor, e aí são projetos, né, projetos de longo prazo, né, são caras que colocam fábricas, né, são caras que constroem fábricas novas, são caras que, enfim, fazem obras de infraestruturas gigantescas, para governos, ou para empresas privadas, de concessões, enfim, então sim, tu está tendo um reflexo no CAPEX das empresas, pelo menos vinha tendo, né, não sei como é que vai ser daqui para frente, dado esse descontrole fiscal, mas é o que, é o que vinha acontecendo. Muito bem, Fernando, a gente tem as nossas perguntas de patrões aqui, que são os patrões que pagam um pouquinho a mais em nosso apoio, e eles podem fazer perguntas para os nossos convidados. É quase nada a mais pela inflação do Banco Central, é quase nada a mais, pessoal. A gente está segurando o preço aqui, pessoal. Nunca, quatro anos de podcast, nunca reajustamos o preço dos patrões. E aí, Paulo, posso só fazer, só uma coisa que ficou para trás ali, que tu tinha falado do Japão, eu não quero deixar passar antes da gente entrar nas perguntas, da audiência super qualificada aí, eu acho que o Japão, tu tem uma questão importante demográfica e de densidade populacional. Então, quando tu coloca na conta, e eu não consigo fazer esse cálculo economético aqui, enfim, mas assim, coloca na conta uma população mais velha, com uma taxa de natalidade baixa, e uma economia já desenvolvida, realmente assim, o cara não consegue produzir inflação, né? Porque as pessoas não têm o que consumir, né, cara? É um negócio, assim, por nem inflação de fora, que todos os países estão tendo hoje de commodities, enfim, tu não tem, tu não consegue ver isso lá, e a gente, uma das hipóteses é que, realmente, demographics aqui faz, explica, explica alguma coisa. Então, dito isso, acho que, fazer o que vai seguir, né? É, e eles têm uma outra coisa, que até eu vi a Lynn Alden, que é uma macroeconomista que eu acompanho, eu gosto muito dela, e ela estava falando uma coisa que eu não sabia sobre o Japão, que o Japão, os japoneses são as pessoas que mais têm ativos, acho, se não me engano, no exterior. Isso. Então, eles têm, tipo, é um valor absurdo de patrimônio e ativo fora do Japão, ou seja, não tem um risco cambial tão fácil assim, porque qualquer coisa, eles podem sempre trazer o patrimônio de volta, para o patrimônio de volta. Exatamente. Cara, eu escutei já isso, e isso é verdade, eu nunca fui a fundo analisar, mas eu vi dados sobre isso, e tem uma outra coisa que explica, que é, que é basicamente os ativos, mas é a poupança do cidadão, né? Então, o cara, ok, quando tu olha a dívida líquida do governo, a dívida do governo, ela é enorme, mas se tu vai olhar a taxa de poupança, ou a poupança da população, ela, se tu traz isso para a conta, a tua dívida líquida, vamos dizer assim, do país, se a população fosse bancar, seria, sei lá, menos de 5%, então, isso explica aí alguma coisa, mas de novo, é uma coisa que, não vi por cima, tá? Posso estar equivocado aqui. Show. bom, então, vamos fazer a primeira pergunta aqui, do Leonardo S, que é aquela pergunta sobre criptos, na verdade, ele, vamos ver, vamos ver se tu concorda com a análise dele, Fernando, acho que não vai concordar. Fernando, sabemos que a inflação é a expansão da base monetária, porque ele é bem austríaco, tá? Então, mas, o conceito austríaco é a expansão da base monetária, mas esse não é o conceito mainstream. O crescimento do Ibovespa e de muitas ações, nos últimos 20 anos, mostra um valor absoluto de crescimento, porém, quando dividimos suas cotações pela base monetária, são poucas as empresas que conseguem bater a inflação. Um dos poucos ativos que bateram a inflação nesses últimos anos foi o Bitcoin. Sabendo disso, e para um relis mortal como eu, que não tenho experiência em análise de balanço, por que eu deveria colocar minhas economias em ações do mercado financeiro, sendo que eu não me importo com a empresa em si, a única coisa que eu quero manter é o poder de compra do meu capital. E se outras pessoas pensarem como eu, como ficará esse mercado de capitais? Cara, assim, bom, assim, a minha, não sei se eu não sou economista, eu sou administrador, e eu sou um gestor de portfólio de renda variável. Então, quando eu olho o lucro que as empresas geram ao longo dos anos, aí, eu vou dizer, boas empresas, cara, assim, de novo, no mercado tem empresas boas, sem empresas médias, sem empresas horríveis. As empresas que, hoje a Bolsa tem mais de 400 empresas no Brasil, que tu pode investir, quando a gente faz alguns filtros ali de qualidade, de governança, enfim, eu chego para um universo investível de menos de 100 empresas, e essas empresas, elas geram lucros, vem gerando lucros ao longo dos anos. Então, a minha métrica relativa é o preço dessa que a ação está sendo negociada versus o lucro que ela está gerando. E aí, com isso, eu consigo dizer se ela está cara ou barata, baseado no histórico, média histórica que o mercado está disposto a pagar por ela. Então, por exemplo, os bancos historicamente negociavam um PL, preço-lucro, de 12 vezes. Hoje, eles estão negociando, vou chutar aqui, alguma coisa entre 8 e 10. Quando a gente olha isso, e dado o crescimento implícito para o lucro das empresas, eles parecem estar baratos. Vou olhar uma varejista que negocia 20 vezes o lucro, está negociando, negociou historicamente a 20 vezes o lucro, está negociando a 15, 18. Historicamente, comparado ao histórico, ela está barata. E ela gera normalmente lucros, a crescimento de lucro suficiente para pagar dividendos. E para que, e assim, o que a gente busca, cara? Eu vou fazer um parênteses e depois eu volto para o resto. Se eu me perder, vocês me ajudem. Beleza, pode deixar. O mercado financeiro, ele é um, ele te induz ao erro. Porque tu olha o passado e diz, era óbvio, tudo é óbvio quando tu olha o passado no mercado financeiro. Eu sabia que eu tinha que ter feito, por que eu não fiz? Então assim, é uma falácia que a gente tenta não entrar. A outra coisa que a gente tenta não entrar aqui, é que assim, cara, investir é difícil. Investir é difícil, cara, assim, são horas e horas debruçados em análise, balanço, em nota explicativa, e o que o contador está tentando esconder ali, o que tem por trás. Então assim, é um trabalho chato. Não é um trabalho, cara, não é lobo de Wall Street, não é, sabe, assim, essa coisa da especulação, assim, o trabalho do analista financeiro, do gestor de equities, é um trabalho, normalmente, eu adoro, mas é muito mais estudo, bunda na cadeira e ler, do que qualquer coisa glamurosa, tá? E normalmente as pessoas, elas entram no mercado financeiro, achando que vão tirar o bilhete de loteria, e eu sou um gênio, e eu vou achar a ação que vai multiplicar por mil, e eu sou muito inteligente. Cara, e na prática não é assim, tá? Então, quando a gente olha historicamente, gestores ou investidores muito bem sucedidos, o cara que consegue entregar 20, 22% ao ano, consistentemente ao longo de muitos anos, cara, isso é um negócio assim, é uma coisa que o investidor médio deveria mirar, tá? Mais do que isso, cara, tu é o Warren Buffett, tu é o novo Warren Buffett, se tu tá tirando, se tu faz 30, 40, 50% ao ano, parabéns, tu deveria virar um gestor de portfólio. Mas historicamente, quando eu olho os melhores, algo entre 20 e 22, são os melhores. Entre 15 e 20, cara, eu acho que é, é o above average já, tá? Tu gerar entre 15 e 20% de retorno ao ano, ao longo de vários anos, consistentemente, é muito bom. dito isto, eu acho que um crescimento de lucro que essas empresas estão gerando, né, ao longo desses últimos anos aí, que são as empresas que a gente gosta, empresas de qualidade, empresas que, que geram retorno acima do seu custo de capital, são as empresas que a gente busca investir. Então, eu não, assim, eu não consigo dizer se a métrica preço por base monetária, eu tô perdendo dinheiro, o que eu consigo ver é que 15 e 20% ao ano, contra uma inflação do Brasil, eu tô pegando IPCA, tá? Se é IPCA ou não é, a gente pode entrar nessa discussão ou não. De média de menos de 10% ao ano, puta, o cara gera um excesso de riqueza aí de, sei lá, mais de 10% ao ano, né? Então, é isso que a gente busca o investir aqui, tá? A gente quer superar, sim, a inflação, mas a gente sabe que também, não é um negócio simples, isso gerar retorno de 15 a 20% ao ano. Então, esse contrabalanceamento de buscar empresas que geram retorno superior ao custo de capital e que esse custo de capital seja acima da inflação, é o que a gente vem buscando. Então, eu acho que eu não vou conseguir responder objetivamente contra a base monetária, mas contra preço por lucro, empresas de qualidade e retornos acima da inflação, eu acho que tem várias empresas na Bolsa que geram isso, tá? Perfeito. Mas e para o investidor médio que não conhece, por exemplo, as empresas não sabem fazer essa análise de balanço, tem algum investimento que está aí no mercado, que seja de amplo conhecimento, que o cara possa investir nisso e, tipo, ganhar isso, ou ele vai ganhar uma remuneração abaixo? Por exemplo, o índice BOV, ele dá quanto por cento ao ano? É, não, o índice BOV, assim, vou buscar da memória aqui, cara, assim, porque, assim, eu me lembro que a gente fez uma análise, e faz um tempinho que a gente não refraza isso. O S&P dava, sei lá, vou chutar aqui 12% ao ano, desde, também não me lembro o ano que a gente pegava, vou dizer que seja do início dos anos 80, e o BOV só ficava menos que isso, tá? Quando tu olha o IBOV, pensei que ele é um índice um pouco distorcido, já foi mais distorcido, hoje um pouco mais equalizado, mas ainda assim distorcido, ele não é o reflexo necessário da economia brasileira, tem muita empresa de commodities, tem muito banco ali dentro. Então, quando tu tem que descer pro micro, tu vai ter que selecionar empresas que talvez não estejam no índice. Cara, eu acho que a melhor forma do investidor médio, ter acesso a isso, é investindo em fundos. E aí tu tem, cara, N fundos bons, N gestores excelentes no Brasil, que fazem esse trabalho, que dão esse retorno composto ao longo dos anos, de 15% a 20% ao ano, tá? Então, e cara, assim, de novo, assim, eu acho que o ser humano, ele tem uma tendência, assim, de, puta, eu faço melhor as coisas, né? Então, assim, cara, eu estou nisso há bastante tempo, eu faço isso há 17 anos, e, cara, investir é difícil, tá? Então, eu fico vendo, eu fico muito feliz que tem muita gente nova investindo, se interessando, eu acho que tem que ir atrás, tem que investir, tem que procurar, tem que, tem que se informar, né? Mas, assim, eu vejo um monte de gente comprando uma apostila e tentando, o cara é um médico, o cara é um advogado, o cara é um, o que quer que seja, menos investidor, né? Chegando, caindo de paraquedas no mercado, eu vou bater o mercado, eu sou o melhor. Cara, então, busca se aconselhar, se tem tempo para estudar, troca uma ideia com o assessor, troca uma ideia com o seu gestor de portfólio ali, né? Faz uma carteira administrada, enfim. Mas, assim, a chance que no longo prazo o cara vai conseguir fazer melhor do que um gestor profissional vem fazendo há muito tempo é muito difícil. Então, a minha dica é assim, cara, busque fundos ou, eu tenho tempo, eu quero investir. Beleza, te assessora, busque um cara sério que vai te ajudar a investir bem. Né, Paulo, a gente até conversou esses dias aí, trocou um material sobre isso, assim, não é só ganho de capital, né, cara? Empresas pagam dividendos, né? Então, tu tem empresas muito boas que podem te dar um retorno ali através de dividendos ao ano também, que isso compõe, além do, do, da potencial valorização da ação, tu tem o próprio, né, empresa geradora de caixa, né, como a empresa de utilities, enfim, que pagam bons dividendos ao ano, então, eu acho que seria mais por aí, assim, que era buscar bons profissionais, tá? Ele dá uma, essa é uma diferença muito grande, né, porque do, em relação ao que o Leonardo estava comentando, e eu entendo a ótica dos dois lados, assim, a questão que tu falou dos dividendos até, vai ter um material pessoal na show notes, que é o material que o Fernando mandou para a gente se preparar para o episódio, são três PDFs ótimos feitos ali pela equipe dele, e ele fala, explica sobre isso, a questão dos dividendos e tal, e a gente pensando realmente em dividendos, tu tem um efeito composto, que é, tu reaplica, tu pega os dividendos, reaplica e tu, isso faz ter um crescimento de cauda longa aí maior, no portfólio. O que o Leonardo enxerga, e é aquela questão de um investimento em moeda, né, seja investimento em moeda, bitcoin, seja ouro, seja dólar, o que for, e esse não gera dividendos, não vai gerar nada, se o valor vai valer mais, no futuro vai valer menos. E eu até vou botar um vídeo do Urich na show notes, que ele mostra comparativamente o ouro com a SP500, e se fosse sem os dividendos, ouro e a SP500 dava aparelho, até um pouco antes da crise do corona, eu acho. Mas se tu põe dividendos, a SP500 dá de rede, né, então, a lógica de um bitcoiner, especialmente, é de que o bitcoin vai se tornar dominante, então o ganho vai superar o potencial, perda desses juros compostos, juros não, desse investimento composto de ações, né. Mas beleza, Júlio, próxima pergunta aí. Tem uma pergunta, a minha dúvida sobre criptomoedas e outros ativos de, não sei se são ativos, enfim, mas coisas de risco que se criaram aí pós crise financeira de 2008, a minha dúvida, que eu acho que o tempo, em breve a gente pode saber, é quem que é filho do ZIRP e quem que não é filho do ZIRP, né, o que é ZIRP, né, é o Zero Interest Rate Policy, né, que foi o que... Tem muita gente que não fala inglês. Ah, não, é a política, monetária de juros zero, né, então o cara joga o juros para zero, injeta um monte de dinheiro na economia através das compras de juros de longo prazo e vê o que acontece, né, então isso fez com que ativos se sobrevalorizassem, teve, né, uma onda aí de um monte de novas empresas, enfim, de venture capital que aconteceu e, né, as criptos, as criptos que nasceram, então, essa última queda das criptos, enfim, que aconteceu aí, que o pessoal tem comentado é, ela se sustenta sem um ZIRP ou não? Então, essa é a minha dúvida aí, eu não sou um especialista nisso, já te falei sobre isso, eu acho que é muito mais tecnologia do que moeda, mas, mas enfim, eu acho que o tempo vai falar sobre isso, cara. É que moeda é tecnologia, né, moeda é um tipo de tecnologia e a minha visão, a resposta para isso é, se eu estiver certo, é, primeiro, para, como um bitcoiner, alguém que compra o bitcoiner, para um bitcoiner, cripto e bitcoin são coisas diferentes, né, embora no início lá a cripto era o bitcoin, né, hoje em dia é um festival de mais de 20 mil moedas, 20 mil, pessoal, que foram criadas, por quê? Porque tem um monte de gente tentando perseguir o efeito cantilho, né, de quem está perto da emissão monetária, ganha dinheiro e passa a conta para os outros, por isso que o bitcoin não é cripto, na minha visão, e a gente distingue porque bitcoin, além de não ter dono, de ser descentralizado e tal, está fora do controle de algum venture capitalist, alguém que está botando dinheiro num fundo e tal, e o ponto é, quando é que bitcoin ganha, se eu estiver certo? É quando o mundo passar a ter, ou pelo menos uma parte significativa do mundo, entender que bitcoin é verdadeiramente escasso, descentralizado, incontrolável, imparável, e isso que um bitcoiner enxerga, de que logo ele não tem, eu não enxergo como ativo de risco, eu enxergo como um ativo que tende a valorizar no longo prazo, porque ele é escasso, e todas essas outras coisas que eu já falei. Então, eu enxergo que o bitcoin, no longo prazo, deve valorizar bastante. Obviamente, eu não tenho como prever o futuro, isso é baseado na minha visão de incentivos econômicos dentro do sistema. Então, com certeza o bitcoin foi favorecido por essa Zirp, mas eu não acho que ele precise disso para se manter. Assim como o ouro não precisa de injeção de dinheiro, ele é um seguro contra o colapso do sistema fiat. É isso que o bitcoin é. E, na minha visão, a gente vai arrumar para isso. A gente poderia fazer todo um episódio sobre isso, a gente fala seguidamente. Mas o ponto é, as outras cripto, não faço a menor ideia, eu não me preocupo muito. Mas aí, quando é que o bitcoin ganha, na minha visão? É quando o mundo enxergar, é isso que eu enxergo, e outros bitcoins enxergam. Que não é um ativo de risco, ele é um ativo seguro, que se tu quiser colocar dinheiro ali, e inclusive, pessoal, até estamos estudando, no episódio futuro, a criação de pagamento, de juros, quer dizer, a criação da curva de juros dentro do sistema bitcoin, já está acontecendo na subrede da Lightning. É espetacular. 20% ao ano, Ziza. 20% ao ano, o cara está tirando, eu fui ver ali, a temática parece estar fechando, só que está no início, está no início. Então, o meu ponto principal é, enxergando como um ativo de segurança, se 20%, 30% da população global enxergar, daí o resto vem, entendeu? E daí acaba o sistema fiat, a gente vai para o sistema bitcoin, onde fazer o que tu faz, ao meu ver, vai ficar muito mais fácil, que em vez de tu ter uma areia movediça, que é essa do sistema financeiro, que os caras precisam ficar injetando dinheiro, senão cai, e daí mexe na política, é tipo, essa, é uma loucura isso, é uma loucura, eles destroem o sistema de preços o tempo todo, fazendo essa manipulação, então, com o sistema bitcoin sendo preponderante, é mais fácil de tu fazer value investing, de fazer investimento, né, em ativos, enxergando longo prazo, porque em vez de ser um sistema inflacionário, vai ser um sistema deflacionário, baseado em ativos, ele muda a lógica, então, eu acho que é por aí, que essa pergunta vai ser respondida, nas próximas, próximas duas décadas, eu acho que a gente vai ter essa resposta. Boa. Esse episódio vai estar gravado lá em 2042, daí a gente vê que estava certo, daí, quem está nos ouvindo em 2042, aí comentem aqui embaixo, será que vai existir o YouTube até lá? Embora eu tenha ações da Google, então, eu acredito que em 2042 vai ter. Vai existir ainda, vai existir ainda. Lembrando também, né, pessoal, que nós não aconselhamos investimento, tudo que a gente está falando aqui não é dica de investimento em nada, então, assim, cada um por si aí, cada um, eu não estou responsável pelo que tu fizer, aqui a gente só está falando a nossa percepção, não é uma recomendação. Não é uma recomendação. Não nos ouçam. Isso é básico, faça a sua própria pesquisa, se eu tiver errado, se eu tiver comprado Bitcoin, Bitcoin implodia, a culpa não é minha, a culpa é de você que não fez a sua própria pesquisa. A gente não está mandando, a gente não está recomendando nem nada, cada um faz o que quiser da sua própria vida. Nós temos uma pergunta, cara, que está muito conectada com a tua última resposta, que é do Felipe Bart, para um investidor comum que insiste em fazer tudo por conta própria. Qual a relevância de analisar um ativo tomando em conta uma perspectiva imaginária do futuro, projeções para precificar o valor presente, dentro de um contexto onde o ciclo mostra que todo o mercado está em baixa. Com quais métricas se deveria ter mais cuidado em comparação ao mercado em festa? Eu acho assim, o investidor, ele tem que olhar sempre o fundamento da empresa, e o que a gente tira por fundamento, independente do, porque assim, o que deveria ser o preço de uma ação? Ele deveria estar linkado com o que ele gera de caixa, o que ele gera de lucro, enfim, para você saber o fundamento de uma empresa, você vai ter que analisar essa empresa, então você vai ter que se debruçar sobre o balanço, receitas, despesas, tamanho do mercado, market share, enfim. Então, o que é receita? Cara, receita é preço versus volume. Beleza. Então, o preço desse produto aqui vai continuar assim, na minha projeção, o cara vai tomar mais market share, enfim, o cara vai fazer toda a projeção dele ali para 3, 4, 5 anos, 10 anos, para fazer um modelo ali que a gente chama de modelo de fluxo de caixa descontado, o que nada mais é? É uma projeção futura de demonstrativo de resultado trazida a valor presente, tá? Então, quando o cara olha o fundamento de uma empresa, seja ela qual for, tá? tu vai ali colocar um crescimento implícito, tu vai colocar um... como é que esse cara vai se comportar dentro do mercado dele, e baseado nisso, o investidor deveria tomar a decisão de investimento dele. Tá? vou chutar aqui, uma empresa ABC gera 100 de lucro e ela vale... e ela... o PL dela é Beaz, ela deveria estar valendo ali... vou fazer 10 vezes 10, a 100 em 100, tá? Então, cara, qualquer coisa que fosse diferente disso, tu começar a botar um crescimento implícito maior, tu começar a ver uma expansão de múltiplo, isso normalmente leva a uma correção de mercado. Então, assim, o que o investidor deve olhar, seja ele principiante, experiente, rico, pobre, começando agora ou não, cara, é o fundamento da empresa, tá? É o fundamento da empresa, seja ele no momento, seja ele daqui a dois, três anos, o que tu quiser colocar na conta, tá? É assim que a gente faz, que a gente faz o investimento, tá? É baseado em modelos de fluxo de caixa, é baseado em análise de DRE, é baseado em análise de balanço, é baseado na capacidade que os executivos têm de gerar aquele lucro, né? Então, assim, é baseado na capacidade dos executivos em ver uma oportunidade de mercado e capturar aquilo, dado o segmento que a empresa atua, cara, cara, Jeff Bezos viu uma puta oportunidade na AWS, na nuvem, cara, lá atrás ninguém via isso, então, baseado nisso, a Amazon virou o que virou, então, isso nos exemplos lá de fora, no Brasil, tu tem N exemplos aqui, que eu não vou citar aí, para evitar problemas com a CVM, mas assim, tu tem N exemplos aí de empresas que fizeram um excelente trabalho, e N exemplos de empresas que fizeram um péssimo trabalho. Então, para a gente, né, que faz uma análise e um investimento fundamentalista, cara, o fundamento da ação, da empresa, na verdade, né, é o mais importante, porque no fim do dia, tu está comprando, ah, eu compro ações, mas o que é isso? Eu compro num pedaço de uma empresa, estou acreditando que aquela empresa vai me gerar um fluxo de caixa, vai me gerar um retorno, dado a análise que eu fiz. Eu não sei se eu respondi bem a pergunta, cara, mas eu acho que... Cara, eu acho que sim. Tá bom. Eu acho que é uma boa. Tem uma coisa que eu, quando eu invisto, geralmente eu também gosto de fazer, que é essa conexão do presente com o futuro, claro, tu entende bem mais do que eu, mas que é algo que eu acho bem interessante, de fazer para conectar esses fundamentos, no momento que tu pega os fundamentos, geralmente eu pego dos últimos cinco anos, olho como é que foi, pego alguma coisa, pego alguns parâmetros para projetar para frente, para trazer a bola do presente. A conexão entre o presente e o futuro, para mim, na minha percepção, são as pessoas. Eu gosto muito de ver o currículo do top board ali, dos caras que estão comandando. É muito interessante. Eu invisto aqui nos Estados Unidos já faz quatro anos. E é muito legal. Tu pega os currículos dos caras, tipo, uns caras que tu nunca ouviu falar, de umas universidades que tu nunca ouviu falar, e tu pega ali, pô, o cara sabe o que está fazendo. O cara está nesse mercado há 40 anos, ele entende disso, ele tem um currículo de alguém que, provavelmente, se ele fez isso nos últimos cinco anos, provavelmente, ele vai seguir fazendo isso nos próximos cinco. Eu acho que pessoa é muito importante nessa análise, só para acrescentar. E até reforçando esse ponto, uma das partes que a gente mais se debruça, a gente faz muita análise quantitativa das empresas, mas quando a gente desce para o qualitativo, tem duas coisas que a gente olha muito. Uma é a parte de governança corporativa, que daí passa pelo conselho de administração. Então, quem são os conselheiros? O que já fez na vida? Quais são as credenciais que ele tem para estar onde ele está? O conselho de administração, em última instância, é quem responde ali pelo direcionamento estratégico da empresa. E depois a gente desce e passa mais tempo ainda entendendo quem são os principais executivos. E se a gente tem a possibilidade, nem sempre isso é possível, quem é que está no management intermediário, de gerência? Se tu consegue ver essa parte, no fim do dia, são todas pessoas, todo mundo ali, a gente tem o Júlio e o Paulo tocando as empresas, com aquelas ideias, enfim, tocando as empresas que vão dar o retorno. Então, cara, a gente gasta muito tempo analisando isso, cara. Pessoal, uma breve pausa aqui na nossa programação para você que está preocupado com o futuro do Brasil. Se você está pensando em alternativas no exterior, conheça os serviços da nossa parceira, a CETI. Eles têm quatro e-books à venda que ajudam você a entender como se internacionalizar. Os quatro e-books são Desafio Nômero Digital em 28 Dias, Investimento para Iniciantes, Enciclopédia de Segundas Cidadanias, e a Enciclopédia de Bancos Offshore. É isso aí. E os capítulos iniciais estão disponíveis para consulta gratuita lá no site deles. E caso vocês tenham se decidido em sair do Brasil, está naquela dúvida de onde é que eu posso ir, a CETI também tem uma consultoria personalizada disponível. Se você ficou interessado, entre no link do Tapa para ganharmos uma comissão caso você contrate um serviço deles. O link está no nosso site tapadamanhoinvisível.com.br barra bandeiras. Voltamos para o episódio. Pergunta do Paulo, não eu, não sei qual é o outro nome dele, mas vamos lá. Vou separar minha pergunta em três partes. Em cenário de crise econômica global, como acredita que as diferentes bolsas serão atingidas? Por exemplo, a bolsa brasileira, americana, chinesa e japonesa. Alguma tem preponderância sobre a outra? Essa é a primeira parte, ele dividiu em três. Vou começar aqui porque senão vão me perder. Exato, é muita coisa. De fato, a bolsa americana tem uma representatividade no mundo, não só pelo tamanho da economia americana, mas porque ela também é uma bolsa aberta aos ADRs, empresas estrangeiras que são negociadas lá dentro. Então, para mim, não vou dizer o que determina, mas uma das partes mais importantes do mercado global é o que está acontecendo com a bolsa americana. Então, eu acho que sim, ela se sobrepõe às outras e ela é um proxy muito importante para as outras bolsas ou para a economia global do que vai acontecer nos próximos trimestres, semestres e anos. Muito bom. Ainda considerando esse cenário, uma multinacional de capital fechado tem menos exposição que uma de capital aberto, mas a diferença é substancial a ponto de a empresa fechada não ser ameaçada num crash, numa queda, ou apenas uma maquiagem, uma sensação de que ela não foi afetada? Assim, cara, excelente pergunta, cara, assim, existe, o mercado, às vezes, ele é meio esquizofrênico, então, existe uma desconexão muito grande no que está acontecendo na realidade da empresa vis-à-vis do preço de mercado, né? Então, a empresa fechada, ela te dá essa sensação e essa flutuação dos preços chama volatilidade, né? Então, essa volatilidade tu não tem numa empresa de capital fechado, tá? Mas, as forças econômicas agindo sobre as empresas de capital fechado ou aberto, teoricamente, são as mesmas e, assim, a empresa menor, normalmente, não é uma regra, pode ser mais afetada do que a empresa maior, né? Então, essa sensação de que não está sendo afetado em razão da volatilidade, ela pode ser uma falsa sensação de segurança e, na verdade, ali, a empresa pode estar com sérios problemas dado a atividade econômica. Então, essa, o que disting, acho que a principal questão é a volatilidade de preços ali, porque, cara, o acesso a capital talvez seja um pouco mais difícil na empresa de capital fechado. Puta, ele já começa a ferrar, o cara paga mais caro. Sei lá, o poder de barganha dela dado o tamanho dela na cadeia pode ser mais impactado. Então, é uma falsa sensação, tá? Perfeito. E a última parte rapidinha aqui, ao notar que essa crise se avizinha, qual é a melhor postura do investidor exposto ao mercado de capitais? Reduzir a exposição e ou movimentar as ações para empresas mais sólidas? Cara, assim, vamos lá, assim, eu acho que tem momentos e momentos para se agir, tá? Dado o momento que a gente está no ciclo, dado a depreciação de preços que a gente passou, preços de mercado, né, das ações negociadas e os resultados que ela tem entregue, para mim, está errado, tá? Mas é uma visão minha. Então, assim, o que eu tenho recomendado para os nossos clientes aqui e feito também, tá? Porque não adianta também só recomendar e não fazer, né, cara? Nesse momento, eu prefiro não fazer nada, tá? Mas cada um sabe onde é que aperta mais o calo. Eu, cara, eu fico bem com, sei lá, o papel caiu 40, 50%, eu conhecendo os fundamentos, eu fico numa boa. Tem gente que já não dorme, já briga com a mulher, enfim, acontece um monte de coisa. Mas eu acho que nesse momento a cautela deveria ser mais levada em consideração. Então, tranquilidade, é um momento ruim. Se é a primeira vez que ele está passando e ele vai continuar investindo, não vai ser a última, tá? Eu já passei por N momentos desses no mercado. Então, o que eu recomendo, cara, é paciência, não tomar nenhuma decisão precipitada e o mais contra-intuitivo, tá? Que é o que normalmente os clientes fazem ao contrário, né? Nesse momento, a galera começa a vender, puta, agora eu quero sair, não quero mais esse negócio. O cara tomou 20, 30% na cabeça, aplica num CDI de 13 e espera recuperar. E aí, quando o mercado volta, volta muito rápido e ele está fora, está traumatizado. É contra-intuitivo, mas nesse momento, cara, é o momento de ir comprando, fazendo posição, aumentando empresas de qualidade que talvez estejam num preço descontado. Então, é contra-intuitivo, mas é o melhor a se fazer. Quando tu quer vender, normalmente é o momento que tu deveria estar comprando, cara. Muito bem. Tem um meme que eu vou colocar na nossa show notes que é muito famoso, que é o do Trade Feliz, que é o cara que só se dá mal. Ele vai vendendo na baixa, comprando na alta, ele tem os perfis psicológicos dele, o que ele pensa, ah, não, eu vou comprar, agora eu vou vender, agora eu vou vender. É muito engraçado, é muito engraçado. Exatamente. E assim, nas finanças comportamentais, cara, quando tu estava vivendo um ciclo de alta, e mesmo pra mim, cara, que sou um profissional experiente, tudo assim, cara, tu fica meio inebriado naquele negócio. Sim, sim. Tu vê ali a tua posição, tu fica no negócio, puta caralho, cara, eu sou um gênio, esse negócio não... Cara, quando tu vê, tu já passou o ciclo, tu já foi, puta que pariu, eu sou muito burro, agora eu vou vender tudo. Não, cara, calma, assim, então, saber navegar nesses ciclos aí é muito importante e até depois vai ser uma das... A recomendação de livro que eu vou fazer vai ser justamente sobre isso, pra tentar navegar melhor nesses ciclos de mercado. Muito bem. Júlio, tem mais alguma que tu quer fazer? Cara, não, tem uma pergunta minha agora que eu quero fazer sobre Bitcoin, que vocês falaram um pouco já de Bitcoin e daí tu é um cara CFA do mainstream financeiro mundial, assim, tem o conhecimento do mainstream, não tô dizendo que tu és, mas tu tem o conhecimento. Como é que o mainstream está vendo o Bitcoin? Tipo, lá pra tu fazer o CFA, eu tenho que dizer que o Bitcoin é coisa do capeta, que é pirâmide ou não? Pra eu acertar no mano. Não tem, não tem. Satoshi Takamoto era um da puta. Como é que o mainstream vê o Bitcoin? Cara, eu não tô perguntando a tua opinião, né? Tô perguntando a do mainstream. O que que eu tenho visto aí, cara, a primeira vez que eu ouvi falar em Bitcoin. E Bitcoin, a minha pergunta aqui é de Bitcoin, não é de cripto, sim. Especificamente Bitcoin. A primeira vez que eu ouvi falar de Bitcoin foi em 2013, tá? E quase 10 anos se passaram. Cara, e eu vi N reações do mainstream, tá? Desde que, puta, isso aqui é uma pirâmide, é uma farsa, é um negócio de nerd asiático, até agora, os bancos, principais bancos americanos, criando mesas de trading, enfim, colocando isso pra dentro. inclusive até, eu vi uma notícia hoje, eu não me lembro qual banco que era, acho que era o BNP Paribá, fazendo custódia de cripto ou inclusive de Bitcoin. Então, cara, assim, cada vez mais a gente vê que a postura em relação ao Bitcoin tem mudado, mas ainda assim, muito, muito ceticismo. Eu acho que ainda tem muito ceticismo em relação ao Bitcoin, cara, mas cada vez mais... pequena do portfólio, mas já tem posição, né? Exatamente, exatamente, exatamente. E eu vou dizer assim, cara, a primeira vez que eu vi um cara falar sobre colocar Bitcoin como parte do teu portfólio foi em 2016. Assim, eu ouvi falar a primeira vez em 2013, 2016, ainda pouca gente falava, porque a hype do Bitcoin ali, enfim, foi em final de 2017, início de 2018, né? Mas assim, o pessoal já começa a falar, olha, daqui a pouco ter 1, 2% em Bitcoin é uma coisa sensata a se fazer, né? E tu comprou em 2013 quando tu ouviu falar ou não? Não, cara, eu não comprei. Claro que hoje o cara, de novo, né? Aquela falácia do mercado, eu sabia que tinha que ter comprado, né? Se eu tivesse comprado só 10 mil reais, hoje eu estaria bilionário. Mas enfim, não, não comprei, infelizmente não comprei. Eu comprei em 2013, só que eu perdi minhas chaves, mas se eu tivesse... Ah, não. Mas eu perdi, nunca mais tive acesso. Não, foi um show do Amado Batista, Amado Batista que eu tava. Foi uma briga. Foi uma briga violenta. O Hugo Arraba, Madrigalada. Eu pensei que tu fosse falar o seguinte, comprei em 2013 e vendi em 2014, porque também, cara, é difícil do cara carregar um negócio desse, né? Depois que tu falou, meu, tu compra um negócio, eu não vou dizer, talvez tu tinha até o fundamento pra comprar, enfim, mas inevitavelmente quando o negócio multiplica por 10, 100, mil, cara... É difícil segurar, né? É difícil segurar, cara. É difícil segurar. Por isso que temos o conselheiro de Bitcoin, que é o meu, o Sejeste Bitcoin, explicando por que que você deve segurar, tá? Mas isso fica pra propaganda. Fernando, vamos pra dica de livro e considerações finais, por favor. Tá bom. Cara, assim, eu vou quebrar um pouco o protocolo, porque assim, você tem um livro sobre o assunto e eu vou falar sobre esse livro, mas antes disso, cara, tem um livro muito legal que eu li, que é o Fora de Série do Malcolm Gladwell, o cara que fala sobre as pessoas realmente, os outliers, né? As pessoas que são realmente fora de série, e o que que leva essas pessoas a ser fora de série. E tem N hipóteses ali, mas uma delas é 10 mil horas, né? De experiência naquele assunto. Então, cara, assim, quem investir, vou fazer por conta, eu sei mais que os outros, cara, show, faz, mas estuda, né? Te dedica, não vai no empirismo, nada, estuda, lê, te cerca das pessoas certas pra que tu tenha pelo menos algumas horas de experiência ali pra conseguir fazer aquele negócio bem feito, tá? E, especificamente sobre o nosso assunto aqui, cara, foi um livro também que mudou aqui a minha cabeça, que é do Howard Marks, que é o fundador da Oak Tree Management, lá, Capital Management, que é Dominando o Ciclo de Mercado, né? Que é o Master in the Market Cycle. Cara, eu acho que esse é um livro muito importante aí pra, e que fala muito bem sobre o que a gente falou aqui, sobre essa questão de final de ciclo, início de ciclo, ciclo econômico contra ciclo financeiro. eu acho que é um livro que ajuda bastante o investidor a navegar nesses ciclos, cara. Sensacional. E considerações finais, então, o décimo aula, ótimo episódio. Que aula! Não, que é isso, cara, assim, puta, primeiro, de novo, eu quero agradecer vocês aí pelo convite, eu me sinto muito honrado de poder estar participando aqui desse canal, principalmente porque o Paulo, que nem ele falou, é um amigo de longuíssima data, pra quem não sabe, eu fui colega de colégio do irmão dele desde os sete anos, então conheço a família há muito tempo, então, pra mim, é uma honra poder participar aqui, cara, muito obrigado mesmo. E, cara, considerações finais, assim, investir é um ato de disciplina, cara, é separar, assim, muito mais do que tu acertar o ativo que vai multiplicar por mil, ou por dez, o que for, é disciplina. O que é disciplina? É poupar parte do seu capital, e investir todo mês, e ir fazendo aquela poupança, cara, porque, assim, ou tu vai ser aquele 0,01% da população que vai acertar e vai aparecer no jornal e todo mundo vai crescer, o que eu acho muito difícil, né, pra média global, investir é um ato de disciplina, paciência e longo prazo. Então, cara, eu acho, assim, a gente tá num momento difícil do ciclo, né, mas bom pra começar, talvez, ou aumentar a posição de investimentos de renda variável, então, cara, eu acho que é isso, disciplina, paciência, foco no longo prazo, que é assim que se fazem bons investimentos, cara. Ah, muito bom. Só um parêntese disso aí que tu falou, cara, eu todo trimestre eu olho os balanços da minha empresa que eu tenho, das empresas que eu tenho e eu sempre olho a da Berkshire pra saber se o Warren Buffett vai usar aquele caixa que ele tem ou não vai, porque ele tem um caixa gigantesco e nunca é fundo pra ele, porque tu falou exatamente isso, né, pô, num momento de baixa tu pega o teu caixa e tu transforma em ativo. O cara que mais entende, aparentemente, ele é velhinho ainda, mas ainda não tá gaga pelo jeito. Então, ele não vai usar aquele caixa dele? Qual é a tua visão disso? Ele tá esperando que vai cair mais ainda? O que ele vai fazer? Ele vem aplicando esse caixa lentamente, ele aumentou o caixa, né, e agora ele vem aumentando as compras que ele vem fazendo, mas cara, assim, nesses últimos anos aí, realmente ele ficou com uma posição maior de caixa e acaba não usando tudo. Então, ele aplica uma parte desse caixa, mas não aplica tudo. Por quê? Porque ele vê, talvez ele quer na relação preço-lucro das empresas, não tá valendo a pena, né? Mas, cara, assim, ele deve, nesse ciclo agora que a gente tá tendo, já começou a aplicar um pouco mais de caixa. Ele investiu em Nubank, né? Ele investiu em Nubank, né? Então, deve ter perdido um pouquinho. Investiu em Nubank, perdeu metade aí no meio do caminho. Mas, olha só, recentemente ele fez uma posição muito grande numa companhia de petróleo. Cara, e usou o caixa, né? Então, assim, acho que isso é uma sinalização também bem interessante pra onde é que ele tá indo. É um cara que historicamente achava que tecnologia era caro e hoje uma das maiores posições que ele tem, ou se não me engano a maior posição é Apple. Então, assim, é um cara que é velhinho, mas é um cara que tá sempre aprendendo, né? Tá sempre se reinventando, investindo bem pra caramba. Sim. E aplica o caixa na hora certa. Boa. Boa. E você quer aplicar o seu caixinho, aplica no tapa da mão invisível, entre no nosso apoia-se, é um caixinho, assim, é o 0.0 pentelésimo ali, aplique no tapa para ter o conhecimento além dos sábados, que a gente só publica os nossos episódios aos sábados, mas durante a semana eu e o Paulo estamos lá no nosso grupo do Discord conversando com os nossos apoiadores sobre N assuntos sérios e não sérios também. Você vai receber o convite pra entrar no nosso Discord, então é 10 pilinhas por mês pra ser o nosso apoiador e 20 pilinhas pra ser patrão e poder fazer perguntas para os nossos convidados. Fernando, muito obrigado por esse nosso papo, foi muito legal. Quem está caindo aqui no episódio de Não Nos Conhecia parece que são americanófilos, né? Que tu tá com Wall Street atrás, aí eu tô com Times Square aqui atrás, o Fux não tá, o Fux não tem nada dos Estados Unidos atrás, o Fux é anti-americano. Eu tenho a bandeira rachada aqui na frente. Que nem os republicanos aqui, os republicanos. Bom, Fernando, muito obrigado. Muito obrigado, Fernando. Valeu. Foi um ótimo papo. Muito obrigado mesmo, gente. Até a próxima. Valeu, muito obrigado. Até a próxima. Abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho